Boa noite, companheiros e companheiras que acompanham todas as quarta-feira nossa live aqui do grupo de estudo Intifada e também o grupo de estudo em geopolítica. Então, sejam todos e todas bem-vindos para mais um debate. Vocês que estão chegando a primeira vez, então é um grupo de estudo que tem como objetivo fazer um estudo, também fazer a crítica ao sistema capitalista, também é um grupo de estudo classista, ou seja, somos um grupo de esquerda, mas não estamos ligados, ou seja, só com um sindicato, com um movimento social, com um partido, a gente quer dialogar com uma visão classista. Também é um grupo que tem um viés de estar dialogando, fazer processo de formação e também na construção de área, na construção de uma sociedade socialista. Então, aqui temos vários companheiros e companheiras que participam sobre as várias temáticas que a gente toda quarta-feira tem reunido para a gente dialogar sobre essa temática. E hoje, dia 14, a gente vai dialogar sobre a temática da Ana Primavesi e agroecologia, essa grande pensadora que também fez na vida prática a experiência sobre agricultura, um novo modelo de agricultura no Brasil, baseado com o princípio de respeito à natureza e também de respeito da intervenção do homem sobre a natureza e agricultura e ciência. Então, sobre essa temática, a gente já está aqui com a participação da companheira, autora do livro, Virginia Mendonça, ela é professora e geógrafa, ela conviveu os últimos dez anos aí junto com a Ana Primavesi, onde escreveu essa importante obra dessa pensadora brasileira, que depois a gente vai dialogar melhor sobre a bibliografia. Já está a segunda edição, a primeira edição foi em 2016 pela editora Expressão Popular. E também estamos aqui também presente o companheiro professor Antônio Inácio Andrioli, graduado em filosofia, mestre em educação e ciência, doutor em ciência econômica, pós-doutorado em sociologia, foi vice-reitor da nossa Universidade Federal da Fronteira Sul, é um pesquisador sobre a agroecologia e também sobre os agrotóxicos, então um grande companheiro também está presente com nós. Então, boa noite a todos os companheiros e companheiras, vou pedir aí para os companheiros aqui do grupo se apresentar, boa noite companheiro Yacis. Boa noite a todos que estão nos assistindo em casa, sejam todos bem-vindos para mais esse debate do grupo Intifada. Hoje a discussão vai para o campo, vai para a questão camponesa, vai para a questão da produção de alimentos, vai se pensar esse canto do país, esse canto da América Latina no papel de produção de alimentos. A gente sempre tem pensado aqui, no grupo, temáticas que envolvem a ideia de transformação social. Todos nós somos partidários de uma transformação radical da sociedade brasileira e pensar isso tem que se pensar o campo, tem que pensar o camponês e tem que pensar fundamentalmente o tipo de produção que nós queremos de alimentos em uma nova sociedade. Por isso, o debate de hoje é um debate tão importante, vai trazer as contribuições de uma grande figura histórica da agronomia brasileira e que pensou uma maneira diferente de se produzir alimentos, uma maneira orgânica e a gente tem que discutir esse aqui no grupo, esse debate tão importante para a sociedade brasileira. Eu estou com grandes expectativas. Passo para você, Ernesto. Obrigado, companheiro Yassi. Passo a palavra para o companheiro Emerson, que é professor também, que participa no grupo de estudo junto com nós. Seja bem-vindo. Obrigado, Ernesto. Boa noite a todas e todos. Cumprimentar de forma especial a companheira Virgínia, que vai hoje fazer esse diálogo importante sobre agroecologia, sobre o legado da Ana Primavesi. Também cumprimentar de forma respeitosa e calorosa o companheiro, o colega de universidade, companheiro de luta, Antônio Inácio Andrioli, nosso vice-reitor da Universidade Federal pelo período inicial da universidade. Então, a gente tem várias lutas, enfim, junto na universidade e tudo isso está ligado, de certa forma, se a gente for pensar com o tema de hoje. Não tem como a gente pensar ou agir anti-sistema capitalista sem pensar em projetos alternativos, que, na verdade, não são alternativos, mas são projetos que constroem uma nova hegemonia, uma nova proposta de sociedade. E a agroecologia está no centro disso. Se a gente pensar o nascimento, a gestação da Universidade Federal da Fronteira Sul, está muito ligada a isso. Os movimentos, as organizações sociais, os camponeses, camponesas sonharam em ter um espaço, um instrumento de produção de conhecimento, diálogo de saberes, mas para fortalecer e construir uma outra perspectiva de desenvolvimento. Então, com certeza, hoje a gente vai fazer uma boa discussão, um bom debate. E também quero complementar de forma especial os companheiros do grupo, o Biastra, o Ernesto e o Fernando, os companheiros que estão em casa, na retaguarda, mas que também fazem parte do grupo. Então, vamos lá, vamos ao debate. Obrigado, professor Emerson, pela apresentação. Obrigado sempre por estar junto com nós na luta também. Companheiro Fernando, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, Ernesto. Boa noite, companheiros de grupo aí. Queria saudar o professor Antônio aí e a professora Virgínia, que vão trazer um tema e um debate que é sumamente importante. A vida da Ana Primavesi, pelas poucas leituras que eu tenho, no princípio tinha tudo para dar errado, era uma vida não muito fácil. E o que ela conseguiu construir com o micro olhar que ela teve para a terra, para o solo, e que é a base da produção alimentícia para qualquer sociedade que queira se alimentar saudavelmente, foi uma coisa incrível, né? Então, é de se admirar e é algo para se reproduzir sempre. Uma boa noite a todos e vamos para o debate. Passo para ti, Ernesto. Obrigado, companheiro Fernando, que também faz parte do grupo de estudo junto com nós. Então, peço para agora os companheiros aí que vão participar como palestrante, fazer uma breve apresentação e a gente retorna logo e depois a gente passa para vocês fazerem o uso da palavra aí de 30 minutos. Companheira de luta, companheira Virgínia, boa noite, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la com nós aqui, nosso grupo de estudo, debater essa temática da Ana Primavesi. Oi, tá ouvindo agora? Boa noite, tudo bom? Obrigado, companheira Virgínia, então. Companheiro Andriola, seja bem-vindo, boa noite. É um prazer receber com nós aqui num debate tão importante dessa temática que tu também tem estudado na universidade, como estudador também, como acadêmico, como intelectual orgânico da classe trabalhadora. Boa noite, Ernesto, boa noite, Virgínia, a todas e todos. Eu já escrevi aqui atrás a frase que resume tudo que eu vou falar hoje. Caso eu não consiga ter o... Depois eu já escrevi. Bom debate. Muito bom, Andriola, obrigado. Então, os companheiros que estão chegando aí, está sendo transmitido na página da Combi Livros e também na página do companheiro Yassi. Vocês podem compartilhar, convidar mais amigos aí para fazer um bom debate nessa noite do dia 14 de outubro, essa quarta-feira. Estamos com um grupo grande aí acompanhando no Facebook e pode ir chamando mais gente para acompanhar esse importante debate. Então, vai funcionar o seguinte, qual a metodologia que a gente vai trabalhar? A companheira Virgínia vai apresentar agora, entre 30 a 40 minutos, a obra, trazer os principais temas do livro que ela escreveu, sobre histórias de vida e agroecologia da Ana Primavesi e depois o companheiro Andriola também vai trazer o debate sobre o legado do Ana Primavesi e também dialogando entre 20 e 30 minutos também. Depois a gente vai abrir para perguntas e intervenções e contribuições da bancada aqui e também da turma que vai estar contribuindo no Facebook e que está participando aí em peso junto com nós. Então, companheira Virgínia, é contigo, 30 minutos aí, quando estiver aí por 5 minutos antes, eu aviso você do horário, beleza? É contigo. Beleza. Yasser, você coloca aí para mim o slide? Vamos começar, então. Tudo certo aí? Yasser? Só um minutinho, só um minutinho que eu já estou colocado. Tá. Bom, eu vou falando para a gente não perder tempo. Doutora Ana nasceu na Áustria, né? Eu fiz um mapinha aí para as pessoas se localizarem, porque nem todo mundo conhece a Áustria, que é um país que acabou sendo comprimido do Império Austro-Húngaro. E vamos ver se aparece. Essa ilustração aí no começo tem o site lá em cima, o endereço, mas depois eu falo de novo, para quem não conseguir pegar. Pode passar. Isso. Aí, a Áustria, no meio da Europa, pode passar. Eu vou tentar ser mais rápida. Bom, aí vocês veem no centro da Áustria, a Estíria, que está escrito a Stiemark. E esse slide é importante porque você tem Judenburg, a Sudeste, e Wolfsberg, ao Sul. Judenburg é onde a doutora Ana nasceu, e Wolfsberg vai ser o campo de concentração onde ela vai ficar, e eu vou explicar mais para frente. Pode passar, Yasser, por favor. Ela nasce num castelo, numa área rural. Esse é o cartão postal, chama Pischhofen. Pode passar. Eu estive lá, visitando o castelo, e quem mora lá é o irmão dela, cuidando das terras ao redor. Vocês vão ver aí que tem uma pilastra do lado direito, atrás dos arbustos, e mostra as rochas, as pedras. O castelo é construído com essas pedras, é uma fortaleza. E essas são do jardim da doutora Ana, que cultivava. Pode passar. A doutora Ana nasceu e foi uma decepção para o pai, ele queria um menino. Mas depois ela se tornou a filha favorita. Aí tem uma visão mais ampla do jardim, e essa janela com a rachadura era o quarto dela. Pode passar. Agora, vou falar um pouquinho da doutora Ana. Fala com a minha mãe. Aí ela tem uns dois aninhos, já era uma criança muito precoce, né? E ela tinha uma postura, uma atitude de vida já muito avançada para a idade. Sempre foi muito precoce. Tem a história também, a governanta ficou muito brava com ela. E aí ela foi falar para a governanta que a idade dela e que o dinheiro para comprar a boneca era da mãe, e que a mãe não tinha se importado, portanto, ela não tinha que ficar tão brava com ela. Ou seja, essa historinha, ela mostra um pouco o raciocínio lógico dessa criança precoce que foi Ana Primavesi. Pode passar. Pode ir. Aí é uma foto da escola do vilarejo. No começo, como ela morava no campo, ela estudava nessas escolas rurais. Depois, para o ginásio, ela teve que se preparar para ir em uma escola tradicional. E aí ela estudava em uma escola que é o Sacré-Cœur, que é uma escola bem disciplinadora, que as meninas tinham que ser bem organizadas, comportadas, as freiras andavam de pantufas para não fazer barulho, para pegar as meninas em posturas que não estavam eretas, falando baixo. Então, ela passou por essa educação. Então, nessa escola, quem estudava era a aristocracia, porque lá eles diziam que a aristocracia se media pelo comportamento, não pela posse material, pelo dinheiro que se tinha. Pode passar. Doutor Ana era a filha primogênita. Veio depois mais cinco irmãos. Aí tem mais uma foto dela. Pode passar. E aí, essa foto é muito boa, porque logo quando os irmãos vão para a guerra, esses dois, você tem aqui, ó, da direita para... Da esquerda para a direita, a Clara. Aqui na frente tem a Putzi, que é a irmã que chamava... Brigitte, a mãe, o tio Gerard no colo, o pai da doutora Ana, ela lá atrás, o Sigmund e o Wolfgang no chão, tá? Essa é a família completa. Pode passar. Bom, agora a gente começa a contar a história de fato da doutora Ana, porque ela escolheu fazer agronomia e, para você estudar naquela época, você era obrigado a ir para um trabalho, entre aspas, voluntário, que era um serviço braçal. O que significava isso? O Hitler, ele queria evitar que as pessoas fossem para a universidade. Cabeças pensantes atrapalham. Então, ela queria ir para a universidade, ela acabou indo para esse serviço voluntário. Esse desenho é dela. Ela está jogando esterco ou estrume numa carroça e ela trabalhou lá por três meses. Passou fome, era um acampamento para outros estudantes. Ela tinha somente 17 anos. Aí, cumprido esse período de trabalho, serviço braçal, ela poderia entrar na universidade. Pode passar. E aí ela entra na Bocu, que é a Faculdade de Agronomia da Áustria, e começa, então, a sua jornada dentro da agronomia. É uma faculdade bem famosa lá na Áustria. Pode passar. Nessa universidade, a doutora Ana teve os professores mais renomados do mundo e que puderam fazer dela uma agrônoma completa. Ela falou para mim que ela teve aulas com professores que ensinavam a agronomia do mundo inteiro. Então, ela sabia a agricultura do mundo tropical, temperado, da parte asiática. Ela teve um apanhado geral das agriculturas e os professores eram realmente pessoas que se destacavam no meio agronômico. Pode passar. Porém, estudar naquele período era um desafio. A doutora Ana teve que fazer vários trabalhos fora da universidade para se manter na universidade, não só, mas todos os estudantes que quisessem estudar lá. Em 1940, ela foi fazer um trabalho de ajudar a receber refugiados que vinham da Volínia, que é uma parte russa. O Hitler queria trazer todos para essa parte mais para dentro do país porque ele tinha medo que essa proximidade com a fronteira russa fizesse com que as pessoas se identificassem mais com eles do que com os alemães. Então, o que ele fez? Ele mandou trazer esses alemães para a parte da Alemanha mais próxima dele. E o que aconteceu nesse período? As mulheres vinham de trem. E o trem, ele tinha calefação. Era um trem para pessoas. E os homens vinham nesses treques, que é esse cavalo com essa carroça, passando frio, morrendo no caminho, os cavalos morrendo congelados. Era muito frio. Quando eles chegam numa determinada parte do trajeto, tem que trocar de vagão as mulheres com as crianças. E os vagões não são mais de humanos, são de animais. São imundos, cheios de piolhos, de pulgas, de insetos. Aí, essas pessoas chegam no destino delas, ainda não no final, sujas, se coçando, desesperadas. E aí, os oficiais alemães ficam com nojo delas e mandam elas tomarem um banho de vapor para despiolhar essas pessoas. Aí, elas tomaram e voltaram para os vagões com os filhos. E aí, o choque térmico que estava meio... A doutorana me disse entre menos 40 graus. E o choque térmico faz com que muitas pessoas morram. Faltavam 300 quilômetros. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia nada para onde estavam levando, quanto tempo levava, quantos quilômetros faltavam. Porque se eles ficassem lá, a chance daquilo se proliferar era muito grande. Então, é um trecho do meu livro muito difícil em que você vê a escória do ser humano, o que ele é capaz de fazer. Quando eles chegam lá no destino final, a doutora Ana estava lá para receber essas pessoas. Que eu falo que eles eram os sobreviventes, literalmente, né? Em todos os sentidos, as pessoas que estavam lá. E aí, chegava lá e tinha que realocar essas pessoas. Elas não sabiam para onde ir. E não tinha uma organização também. Esse episódio é importante só para dar uma ilustrada do que a doutora Ana, com tão pouca idade, já tinha passado e vivido, né? Além desse slide aí da Polônia, esse desenho foi feito por ela, ela ainda trabalhou numa outra fábrica de vinhos. Você pode passar, por favor, Yasser? Isso. Ela teve que trabalhar nessa fábrica nove horas por dia, engarrafando e rotulando. Três meses. E eu coloquei essa foto dos tempos modernos porque era exatamente isso. Mas era exatamente isso, assim, a descrição que ela fazia, e que eu faço no livro, é desse movimento repetitivo, sem você poder refletir sobre nada, é você simplesmente executar um trabalho. Era tentar, de fato, fazer com que as pessoas desistissem de estudar. Mas ela não desistiu. Pode passar. Na universidade, ela conhece o Arthur Primavesi, ele era dois anos mais velho que ela, era rico, bonito, bom, já tinha tido várias noivas, e ela já sabia que ele era assim. Mas ela sempre foi inteligente demais, ela gostava dele, mas ela nunca demonstrou. Ela não deixou ele saber que ela gostava dele, porque ele tinha, de fato, esses casos amorosos para incomodar. Então, ela foi levando a história, e mais para frente a gente retoma. Pode passar. O Arthur era riquíssimo, ele vivia nos sudetos alemães, e o pai e o avô e o tio dele tinham propriedades enormes, tinham usina de cana-de-açúcar de beterraba. Para vocês terem ideia da condição financeira deles, o tio dava uva-passas para os faizões, que viviam nos parques ao redor da propriedade. E aí, o Arthur, quando veio a guerra, eles perderam tudo. Os russos vieram, tomaram as propriedades, eles perderam tudo. Pode passar. Essa é a residência deles na atual República Tcheca. Então, doutora Ana, seguindo na graduação dela, eu fiquei procurando, durante o processo de construção do meu livro, quando ela se torna a primavese. Quando que ela vai ser essa pessoa que tem esse diferencial agronômico, que sabe ter um olhar de raio-x para as coisas, entender a natureza como ela entende. E aí surge esse nome, Johannes Gorbin. O Gorbin, pode passar, foi o ponto de virada na vida da doutora Ana. Ela participou de uma excursão em que ele estava ensinando os alunos, e ele falava que adubou e aí o vento reitou as folhas. Aqui não foi adubado, olha, observe. E aí ela foi entendendo essa lógica de que a planta reage a uma adubação em que você tem que... Ele arrancava as plantas e olhava as raízes, explicava, e ela foi entendendo isso. E ela foi juntando todos os conhecimentos até a parte do doutorado dela. Então, pode passar. Ela fez doutorado, então, em produtividade do solo e nutrição vegetal e animal. Isso. E aí eu coloco já uma frase dela. O solo não é um suporte para adubos, água de irrigação e culturas, mas um organismo vivo, cujo esqueleto é a parte mineral, os órgãos são os micróbios que ali vivem, e o sangue é a solução aquosa que circula por ele. Respira como qualquer outro organismo vivo, e possui temperatura própria. Necessita tanto das plantas, quanto as plantas necessitam dele. Pode ir. Na faculdade, você vê que aqui, a gente está em 44, a guerra termina em 45. ela foi muito insistente em continuar estudando, porque eram bombardeios, eram tudo que se mexia, eles atiravam, principalmente os ingleses. Fala-se muito dos alemães, mas ela sempre disse que os ingleses foram tão cruéis quanto os alemães. Está voltando. Ah, foi. E aí tem um episódio no livro, muito interessante, que ela estava na faculdade, e um professor pediu para algum dos alunos ir buscar um documento em Berlim da Alem, porque ele precisava muito desse documento. E ninguém quis ir, e ela se voluntariou, ela falou, eu vou. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer dormindo, se for a minha hora, eu vou morrer. E ela foi. Quando ela chegou lá, ela chegou no hotel, o porteiro olhou para ela e falou assim, olha, é melhor a senhora não ir? Melhor você não ir? Porque vai ter um bombardeio. E tem aqui um abrigo, já tem 5 mil pessoas nesse abrigo, está todo mundo indo para lá, é melhor você ir para lá. E ela pensou, se eu for, eles vão bombardear, não vai ter ônibus para eu ir, não vai ter estrada, aí que eu não vou chegar lá e pegar nenhum documento. Pegou, foi para o lugar. Chegou lá no lugar, teve o bombardeio, destruíram tudo, ela bateu lá e o cara, meu, o que está fazendo aqui? Ela falou, olha, eu já estou aqui, abre a porta, deixa eu entrar. Ela entrou, pegou o documento, na volta até ela conta que tinha uma portinha com uma festa. Estava tendo uma festa e as pessoas estavam festejando porque elas estavam com medo de morrer e vindo aquele último dia. Então, estavam fazendo uma festa, eu acho que é a apiração da guerra. E aí, quando ela chega no hotel, na volta, o porteiro, o cara do hotel, quando a viu, começou, não, 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 pelo amor de Deus, não, não, e se escondeu atrás da mesa, ele achou que era o espírito dela, ele achou que ela tinha morrido no bombardeio e que agora, pessoas que foram para o abrigo morreram. Teve uma bomba que caiu em cima do abrigo e todas aquelas pessoas morreram. Você vê que ela escapou da morte algumas vezes. E qual que era a tática dos ingleses? Eles jogavam a bomba, ela explodia. Aí, todo mundo corria para dentro das casas, de onde pudesse se abrigar. Aí, eles jogavam as bombas incendiárias. Tudo pegava fogo. Todo mundo saía para fora. E aí, eles jogavam fósforo líquido. E aí, a doutora Ana falava assim, que quando jogava esse fósforo, as pessoas encolhiam. E ela, eu lembro muito, ela fazia assim, com a mão, e falava, as pessoas ficavam desse tamanho. Tipo, menos de um metro, um metro e pouco. Aí, eu falei, doutora Ana, mas a senhora ouviu isso aonde? Ela falou assim, ouviu não. Eu vi. E ela jamais falou isso para alguém. A gente só sabe dessa história porque estava no diário que eu encontrei no meio das coisas dela. É que as pessoas se queimavam com esse fósforo, ele desidratava, e as pessoas iam se encolhendo, e aquilo parecia mesmo que elas estavam encolhendo de tamanho, mas não era. Tá? Pode passar. Com o fim da guerra, dois filhos da... Dois irmãos da doutora morrem. O Wolf ganha o Sigmund. Os dois vão morrer na Rússia, no exército de Hitler, obrigados a lutar, porque a gente pensa... Isso era uma coisa também que mudou muito na minha cabeça. A gente pensa assim, o exército nazista, né? O exército nazista, tinha muita gente no exército nazista que estava lá, mas era obrigado. Não estava lá porque estava apoiando Hitler. E o caso dos dois irmãos dela. Eles morreram na Rússia, um foi metralhado, o outro morreu, morreu também de tiros, e o corpo dos dois nunca voltou. Os corpos nunca voltaram. Então essa placa está lá no jardim, naquele jardim que eu mostrei no começo, com o nome dos filhos, que foi a única coisa que aquela mãe pode fazer depois que ela soube das mortes desses dois. E aí aqueles pais que estimularam e ajudaram tantos filhos a serem pessoas criativas, que se movimentavam, aquilo acabou com essa notícia. Pode passar. Essa foto que vai aparecer agora estava no meio das coisas da doutora Ana e atrás dela estava escrito o que está aí em cima. Última vez que nós estivemos todos juntos, no final de agosto de 40, porque em 28 de março de 41, o Wolfgang morreu, em 19 de dezembro de 43, Sigmund. O Sigmund é o que está atrás, então vocês vão ver na foto, tem o pai, a mãe e o irmãozinho no colo, atrás do Sigmund. E do lado da mãe tem o Wolfgang. A doutora Ana está do lado do Wolfgang. É muito triste, foi muito difícil fazer essa parte do livro com a doutora Ana. É um sofrimento que a gente não tem ideia o que seja. Pode passar. Bom, acabou a guerra, né? Mas não acabou. Mas não acabou. Acabou finalmente. Mas o que acontece é que com a guerra, fim da guerra, os territórios são ocupados e a Áustria vai ser ocupada aonde ela morava, em Judenburg, vai ser ocupada pelos ingleses. E aí, eles tinham muito medo das autoridades locais se voltarem contra essa dominação que eles estavam lá. E aí, eles faziam assim, eles iam de casa, eles contavam uma, duas, três, quatro, cinco casas. Quando chegava na vigésima, eles prendiam todo mundo. E nisso, olha lá, chegaram na casa da doutora e prenderam. Prenderam ela e o pai. Aí ela vai ser presa dois dias em Judenburg, na prisão. Depois ela vai para um campo de passagem na Caríntia, ficar três dias. E aí ela vai para um campo de concentração em Wolfsberg e ela passa nove meses lá. Perde 20 quilos. Ela tinha só 26 anos. O mapa seguinte vai mostrar, então, por favor, passa mais um. Aqui, não sei se com a setinha do... Ah, aqui é uma... Volta um, por favor. Essa pintura foi de um dos prisioneiros do campo de concentração. Ele fez uma pintura de dentro do campo e presenteou à doutora Ana. E ela tem essa pintura até hoje. Então, dá para a gente ter... Essa casa aqui era onde eles ficavam. Aí tem o... O arame farpado aí, né? E o lado de fora. Pode passar, por favor, Iasser. Aí, então, no mapa, vocês vão poder ver se você puder vir com a setinha e o 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 setinha E aí, a sudeste tem Judenburg. Judenburg, que é onde ela nasceu. E a sul tem Wolfsberg. Dá para ver direitinho aqui nesse mapa. Onde é o campo de concentração? Não é um campo de concentração nos moldes de Hitler, que é aquela coisa que a gente vê dos judeus, os squálidos e tal. Mas, claro, eles comiam direito, ela emagreceu 20 quilos, não tinha higiene adequada, foram prendendo as pessoas sem muito critério, né? Aquela contagem que eu falei. Pode ir, por favor. Então, no diário que eu encontrei, ela conta toda essa história da guerra. Quando a guerra acaba, ela vai reencontrar com o Arthur. Dêem uma olhadinha na carinha do pai dela. Ele tem o Arthur, uma menina e o pai. Ele não queria que ela casasse de jeito nenhum, porque ela era o xodó dele. E aí, ele se fez de doente no dia não quis levantar da cama. Ele não levou ela no altar, mas depois, quando ele viu que não tinha jeito, ele foi para a cerimônia lá, para a parte da pós-cerimônia. Ele foi, mas ele não gostou muito da história, não. Pode passar. Ela se casa em 46 anos, vai ser o primeiro que é o mais velho da doutora Ana, mas eles decidem vir para o Brasil para tentar uma vida nova. Por quê? Era o castelo do sogro. Primeira coisa, as terras do sogro. Ela tinha um filho pequeno. A primeira guerra acabou em 18. A segunda começa em 39. Na cabeça das pessoas que viveram isso, uma terceira guerra não era uma coisa impossível de acontecer. Ela tinha medo. de ter outra guerra. De o filho dela ter que ser uma pessoa que vai ter que lutar na guerra, né? Então, eles resolvem vir para o Brasil. Graças a Deus. Pode passar. Aqui no Brasil, eles vão passar por vários lugares. São Paulo, São Carlos, Itapetininga, Passos, Itaberá, Sorocaba. Depois, ela vai para Santa Maria. E aqui começam a nascer os outros os dois filhos. Então, ela já tinha o Odo, nasce a Karen, pode passar, e vem o Arthurzinho depois, que é o caçula. Aí está a foto. Karen, Odo e o Arthurzinho. Tá? É uma coisa incrível, porque essa mulher, mesmo com três filhos, e com todos os afazeres que ela tinha, que ela tinha, auxiliando o Arthur, porque ele que saía para trabalhar, ela estava em casa, mas ele não fazia nada sem a assessoria dela, porque a grande cabeça ali era a doutora Ana, né? Pode passar mais um. Eles publicam nos anos 50, esses oito direitos, que são unidades que não dá em cebos, pode comprar, porque isso aí é uma raridade, muito difícil de encontrar. eu usei bastante para fazer a biografia, alguns trechos, e quando ela vai morar em Itaberá, pode passar. Tem uma história muito boa, duas, na verdade, porque quando ela vai para Itaberá, ela vai começar a entrar em contato com um universo de histórias que ela não estava habituada, que são histórias de curandeiras, de benzedores, de encantadores, de animais, e que ela não acreditava em absoluto. Ela não acreditava nisso. Mas aí ela foi morar numa casa, e essa casa estava cheia de cobras. Era cobra enrolada no pé da cadeira, dentro da gaveta, num armário, andando pelo teto, assim, naquelas vigas. E aí, com as crianças, ela falou para o Arthur, eu não posso morar aqui, não tem como eu morar aqui. Ela falou, vou chamar o encantador de cobras. E eu me lembro ela falando assim, eu achei aquilo ridículo. Vai chamar o cara que vai pegar as cobras, vai pegar as cobras que estão à vista, e as outras que estão escondidas, vão ficar lá, e depois vão sair todas até que vão picar a gente? Eu pensaria igual. Eu pensaria, e aí me chega o cara, pegou uma caixa de madeira, e umas ervas que ele esfregou por dentro da caixa. e ela falou assim, e eu me arrependo, se tem um arrependimento que eu levo até hoje, é de não ter perguntado que ervas eram aquelas, porque eu achei que aquilo não ia funcionar. E ele esfregou as ervas, e aí, ele começou a tocar uma flautinha que não saía som. E aí, todas as cobras começaram a sair de todos os cantos, de lugares inimagináveis que poderia ter uma cobra ali, e saíram, e foram em direção a essa caixa, e entraram na caixa. Ela falou pra mim, eram muitas cobras, muitas. Ela olhava aquilo, e ela não acreditava. Aí o cara, na maior calma, falou assim, agora eu preciso que vocês matem um frango pra dar pras cobras. Foram lá, mataram o frango, puseram no meio do terreno, ele vai lá e vira a caixa, e põe as cobras todas soltas de novo. Ela, pelo amor de Deus, vocês vão soltar todas as cobras de novo. Foi tão difícil de novo. Ele falou, não, não se preocupe. As cobras voltaram pra caixa. Isso daí era porque ele tinha essa experiência, as cobras comiam pra aguentar o trajeto, e aí as cobras foram pro Tantã. E isso ficou na cabeça dela. Nunca mais ela se esqueceu. Teve uma outra história também, que tava com o Berne, as vacas lá com o Berne, um monte de Berne, lá vem o Arthur. Vou chamar o Benzedor. falou, bom, isso daí não vai funcionar. Olha só, quanta vaca tem aqui. Ele vai fazer o quê? Bom, chega o cara e ele, ela pega um galinho e bate assim e começa a dar uns pulinhos, uns gritinhos, fazer uma dancinha. E ela era engraçada porque ela não contava pra fazer graça e por isso era engraçada. Então, ela é daquele jeito austríaco, bem séria, mas ao mesmo tempo ela tinha esse senso de humor. E ele vai lá e bate os galinhos e deu um tapinho assim na bunda dela e falou pra Arthur e pra Ana, pronto, agora eu já posso ir embora. Aí ela quis pagar, ele falou, não, essas coisas não se pagam. Até escrevia assim, dava pra ver o homem lá no finalzinho da estrada quando ela viu uma lagartinha cair no chão, paf. Aí ela pensou assim, bom, deve ser a mais fraquinha, né? Deve ser aquela que ele mexeu aqui. De repente, ele começa a pipocar e cair todos os bernes no chão e aquilo vira um negócio e ficam aqueles buracos na pele do animal e ela começa a falar, meu Deus, realmente as coisas aqui são diferentes. E nesse livro, A Convenção dos Ventos, ela tem um personagem que chama Persílio e quando eu li, eu dei um pulo da cama porque ela tinha uma empregada chamada Persiliana que ela era uma mestiça de negra com índio e a Persiliana era uma mulher que tinha visão. Ela via as coisas, então ela falava assim, posso ir lá fora que minha filha está chegando com o meu neto? Mas como você sabe, eu estou vendo. E aí, era isso mesmo. Tem várias histórias da Persiliana e a Persiliana, quando a Karen nasceu, ela falou para a doutora Ana assim, que ela se apaixonou pela Karen, elas eram unidas o tempo inteiro. Só que a doutora Ana resolveu vir para São Paulo e aí a Persiliana falou assim, olha, eu quando ela retornou, já era tarde demais, a Persiliana estava morta. E ela fala assim, será que pode me perdoar, querida Persiliana? Tinha essa estreita relação com a Karen. E ela está nesse livro, A Convenção dos Ventos, como personagem Persílio, de tão marcante que foi na vida da doutora Ana. Pode passar. eu vou dar uma acelerada agora. É que tem histórias que vale a pena contar com detalhes, porque eu acho que são muito boas. Bom, aí eles começam a trabalhar, recuperam terras desérticas plantando trigo e recebem ofertas para trabalhar em Brasília, Botucatu e Santa Maria. Elas escolhem ir para Santa Maria. Pode passar. vão para Santa Maria. Pode ir. Vai a família inteira para Santa Maria. E essa foi um dos critérios, porque aí tinha escola e tal. O Arthurzinho sempre com esses sorrisos. Sempre. Bom, lá em Santa Maria, pode ir mais uma, ela vai para o Instituto de Solos e Culturas e esse casal vai revolucionar essa universidade. Ela vai fundar laboratório, ela vai fazer campo experimental, ela vai fazer de tudo um pouco lá. E ela dá aula, cuida da casa, atende as pessoas que ela precisava ajudar, porque, igual a forma que uma doutora estava lá, doutora em agronomia. Não, doutora é doutora, não importa. Então, ela chegava da universidade, tinha gente na porta pedindo para ela para dar receitas de cura e ela dava receitas de chás e coisas que ela conhecia. Pode passar. Aí vai ter uma série de slides sobre a Ana, aqui, ela no campo, aqui ela no Instituto de Solos e Culturas. Pode ir passando. Aí ela, sempre fez pesquisa, sempre esteve no laboratório e no campo. Era uma formação completa, então a doutora Ana tinha essa, ela agregava os saberes. Pode ir. Funda Laboratório de Microbiologia do Solo. Pode ir. Aí é uma foto bonita dela com o reitor. Bom, publicam esse livro, que é a Moderna Agricultura Intensiva, volume 1 e volume 2. Passa mais um. Também vão publicar um outro livro sobre as plantas tóxicas, intoxicações do gado no Rio Grande do Sul e a Produtividade de Pastagens. Esses dois livros, se a gente viu agora, passa mais um, por favor. Já foram republicados pela Expressão Popular num volume só. Então, aqueles dois viraram a biocenose do solo e esses dois verdinhos viraram o manejo ecológico de pastagens. No Centenário, a Expressão está vendendo o kit de todos os livros e esses dois livros estão no kit. Estão aqui. Pode passar. E aí organizam o segundo congresso latino-americano de biologia do solo patrocinado pela Unesco e vieram os cientistas mais renomados do mundo naquela época para esse congresso. Foi uma coisa revolucionária. Eles fizeram trabalhos incríveis e, inclusive, professores da doutora Ana, da Bocu, vieram prestigiá-la aqui nesse congresso. Pode passar. E esses autores estão no manejo ecológico do solo. É a base da formação dela. Essa foto aí é uma foto da primeira turma de pós-graduação que se formou. Pode ir. Doutora Ana e o Arthur no centro. Bom, esse slide é muito importante. Entre 63 e 68, ela fez um filme sobre a vida do solo. Esse filme está no site e ela fala, mostra, você vê os personagens, eles têm as características do Aspergillus, do Azotobacter. Ela vai mostrar como que funciona a dinâmica da vida do solo e é muito didático porque, desde o momento que uma folha cai no solo e ela começa a se decompor, como que começa a agregação da matéria orgânica para formar os grumos, os fungos vão entrelaçando e formando os grumos e aí vem o enxameamento de íons. É incrível, é um solo, é um filme muito didático e que, na época, ele foi feito desenho por desenho porque se você fizesse esse movimento, você tinha que desenhar todas as partes, não tinha computador e esse filme estava sumido, a gente conseguiu o descobrir, é incrível, é uma ferramenta didática muito boa, pode passar. Você vê que a produção dela nunca parou, ela estava com os filhos, ela estava em Santa Maria, escreve 94 trabalhos científicos inéditos, pode mais um? Só que aí ela começa a ter problemas lá na universidade, muita inveja, muito problema de picuinha, coisas assim complicadas e também ela teve um problema na vista, acho que de ficar no laboratório e uma exaustão ruim e ela resolve vir para São Paulo para tratar a vista. Ela veio e o Arthur veio depois, pode passar, só que o Arthur quando chega, ele está se queixando muito de uma dor na perna que não passa, que não passa, é câncer na próstata já com metástases e em 77 ele falece aos 59 anos e foi um baque para ela, ela fala não sabia se estava vivo ou se era somente um espírito, nada tinha mais graça para mim, isso foi em 77, mas o manejo ecológico do solo que é esse livro, que virou um best-seller agronômico e que é a referência maior da agroecologia, ela já vinha escrevendo ele há um tempo já, em 79 ela conclui esse livro e ele vai ser lançado, mas com a vilvez ela resolve ir morar no campo, ela vai para Itaí, pode passar? chega em Itaí que é de 60 anos com terras degradadas, olha a foto do lugar, bom, essa casa ainda coloquei, mas não tinha nada, a casa ela mandou construir, ela que desenhou o projeto e eu falo no livro que a fazenda era a metáfora de si mesma, a terra degradada com alto potencial de regeneração, ela foi se regenerar junto à terra, então ela precisava se regenerar, a terra também, e ela foi fazer esse trabalho, vamos ver o depois, pode passar, essa fazenda virou um refúgio de animais, a foto de cima mostra do lado direito, você vê umas linhas, era o pomar, a frente da casa é do lado oposto do pomar, o fundo daquelas árvores vocês veem os quebra-ventos, ela plantou também árvores que arremetiam a pichirrofa em onde ela nasceu, que faziam um barulho similar, e ela vai viver aí por 32 anos, e nesse período que vai ser o período de maior produção da doutora em que ela vai viajar, ela vai dar curso, palestra, ela vai escrever e vai colaborar com essa agroecologia que estava adormecida, vai, pode ir, mais um. Aí é uma foto dela em Itaí, para vocês verem a aparência dela, como ela estava, pode ir, e aí ela vai conhecer um grupo de agrônomos, é o Lutzenberger, esse à esquerda, tem o Santiago, ela, a Maristela, que começam a se aproximar da doutora Ana e falar, não, a agricultura é por aqui, né, é essa agricultura que a gente acredita que tem, o solo tem vida e que não tem que usar venenos e que não tem que usar adubação química, tem que entender os porquês para se chegar nos comos, né, pode ir, esses agrônomos foram muito importantes na vida dela e são até hoje amigos muito próximos. Aí ela é em campo, aí ela viajando, trabalhando, pode passar. a doutora Ana começa a participar desses congressos, encontros de agricultura que na época chamava alternativa, nem chamava orgânica e nem era agroecologia, era assim, é uma outra alternativa de agricultura, aí você tem o Lazzarini no primeiro encontro brasileiro de agricultura alternativa, pode ir, e ela começa a ser quem? a pessoa que tem o aporte técnico para dar continuidade a esse trabalho que ela acreditava. Não bastassem os baques da vida dela e tudo que ela já tinha passado, ela perde o filho Arthurzinho em 85 num acidente de carro, um filho que ela criou com todo amor e eu não consigo falar do Arthurzinho sem me emocionar porque a parte do meu livro que eu mais me emociono foi quando eu contei como ela criou esse filho, vale muito a pena, quem faz pedagogia, quem estuda educação, quem, as mães precisam ler pelo menos esse trecho sobre como ela criou um filho que nasceu com cordão umbilical no pescoço, teve problema cognitivo e ele tinha, ele bancava da perna, os olhinhos dele giravam assim indefinidamente e era um menino inteligente e ela acreditou e ela fez que fez e esse filho vingou de uma tal maneira que se tornou médico e aí quando ele morre, meu Deus, é uma coisa assim que você fala, não sei, já não tinha sido o bastante, né, mas eu nunca vi ela se queixar, eu nunca vi ela chorar, eu nunca vi ela reclamar ou fazer alguma queixa, nunca vi, ela simplesmente aceitou e seguiu em frente, pode passar. bom, então aí eu vou, olha, olha todos os lugares pelos quais ela passou, não preciso ficar falando, mas só para dizer que ela viajou muito, por muitos lugares, aprendendo e ensinando e nessas viagens ela foi juntando tudo e ela foi se compondo nessa primavese que a gente admira que tem esses livros hoje, então tudo isso que a doutora Ana mostra na produção acadêmica dela é a união de todas essas experiências que ela teve aí nessas viagens também, pode ir. Contato com professores, com pesquisadores, pessoas que escreviam para ela, pediam opiniões, aí são fotos dela em campo, pode ir. Está acabando. E aí eu vou chegar no momento em que eu me apaixonei por ela, foi quando eu escutei ela falar a história de um arrozal em que você tinha lá uma lagartinha e ela fala assim, ela já comeu todo o arrozal, ele estava adubado quimicamente, portanto ele estava desequilibrado, ele estava com deficiências minerais, apesar de adubado, porque você aduba com NPK ou mais três, você tem seis elementos nessa adubação, mas você precisa de mais trinta e oito e é isso que causa o desequilíbrio. E aí essa lagartinha foi para o arrozal do lado que estava abandonado, cheio de mato, comeu e morreu. E aí pegaram a lagarta, puseram no ácido lático e da boca ao ânus dessas lagartas eles viram que tinham pedacinhos triangulares de folhas, ou seja, ela comeu mas não digeriu, porque a lagarta e algumas pragas que a agricultura convencional chama de praga, ela nada mais é do que um indicador, ela está dizendo assim, aqui está doente, eu vim aniquilar, eu vim comer porque eu tenho a enzima que digere isso. Se tivesse completo, se essa planta tivesse saudável, a lagarta não teria conseguido comer. E aquilo para mim fez todo sentido. e eu fui atrás dela a partir dessa história. Essa questão de você ter o alimento completo, ela sempre usou esse termo, valor biológico dos alimentos. Você tem que ter um alimento com alto valor biológico. O que é, então, o valor biológico? É a planta conseguir formar todas as suas estruturas às quais ela foi programada. Ela chegar nas proteínas, por exemplo, se ela parar no aminoácido, vem a praga para aniquilar aquilo. Como uma cachorrinha aqui, ela rejeita o filhote. Se ela rejeita o filhote, ele não vai vingar. Ela sabe, ela sente que ele não vai vingar, né? É mais ou menos por aí. E a teoria da trofobiose, que é essa ciência que estuda a questão de você ter o alimento, as plantas com adubação completa ou não, e se vai estar equilibrada ou desequilibrada com excesso ou deficiência. É uma teoria que foi desenvolvida pelo Shabu So, mas a doutora Ana Primavesi consta da bibliografia dele. Portanto, ela faz parte dessa estrutura toda aí de conceitos. Pode passar? Então, ela sempre dizia que até ele escreveu O Solo é Vivo, né? Um solo sadio gera uma planta sadia e esta não será atacada por pragas pois na natureza praga é um grande indicador de que naquele solo falta algo e, portanto, a planta não está bem nutrida. A agricultura convencional faz o quê? Está dando praga, joga veneno. Joga o veneno, desequilibra mais e envenena. Aí vem outra praga. Aí joga outro veneno. A planta está desequilibrada, desequilibra de novo. Vem outro veneno. E nesse ciclo não existe valor biológico. A planta não forma as suas estruturas, ela não se completa, o alimento fica deficiente e você também fica. Você fica doente também. E era essa uma das premissas que ela sempre levava nas palestras e cursos dela. Pode passar? Nas palestras e cursos que ela dava, muitos agricultores pode passar mais um? Viam perguntar pra ela as coisas e eram perguntas muito simples. Um dos casos era assim, o moço escreveu pra ela, falou, olha, eu comprei uma fazenda e agora eu estou desesperado, estão nascendo pequenas montanhas no meu pasto. Aí ela começou a dar risada e falou, é cupim. E aí ela explicou pra ele, sabe por que que tem cupim no seu pasto? Porque o seu solo está duro. Se o seu solo está duro, compactado, ele sabe, o cupim sabe que ele pode fazer os túneis por baixo, passa mais um, por favor, e aquilo não vai desmoronar quando chover. Então o cupim, ele está falando pra você, sua terra está dura. E isso é uma das coisas mais incríveis da agroecologia, você busca os porquês. Por que que apareceu o cupim? Porque a terra está dura, né? Então, a partir do porquê você chega no como fazer. Ah, então tá, então como que eu vou acabar com o cupim? Eu preciso deixar meu solo permeável, pra aqueles túneis desmoronarem quando chover. E aí como é que eu faço isso? E aí você vai buscar. E a agroecologia é isso, você busca os porquês antes. Tem até a história de um agricultor que plantou alface e o alface não foi pra frente, não foi pra frente. Ela foi olhar, estavam todas as raízes pra fora, ela perguntou, mas quem foi que plantou esses alface? Ah, foi meu filhinho. O meu filhinho de três anos, ele vem com o dedinho e aperta a sementinha. Fala, olha, a próxima vez o senhor pega um adulto e pega um dedo maior pra afundar essa semente mais fundo, porque as raízes estão caindo pra fora porque não tem, não estão suficientemente afundadas. Tem umas historinhas tão fofas da doutora Ana, sabe, que ela contava isso nos cursos e isso acabava seduzindo muitas pessoas, porque corresponde a gente, histórias que fazem sentido pra gente. Pode passar? Estão acabando? Nas palestras, além de falar sobre a parte técnica, ela falava também das fotos Kirlian. Eu não sei se o pessoal aqui do nosso grupo da Antifada conhece isso, e a Asher, não sei se você já ouviu falar da foto Kirlian, mas ela tinha uma máquina que ela tirava foto da energia das plantas. Então, ela tirava, na direita você vê um cultivo orgânico, a energia está circulando pela folha, você vê que está bem bonito, está bastante energizado. Na foto da esquerda, você tem um excesso de nitrogênio, e olha a energia da planta indo embora, que é essa adubação química que ela combate, é uma adubação química que não integra todas as necessidades da planta. então, nessa foto Kirlian, você vê que está indo embora a energia. Pode ir mais uma. Tem mais uma foto dessa? Quando tem o pulgão e a fuligem, olha a energia indo embora, está vendo? E o pulgão vai atacar por quê? Porque já está deficiente. Então, ela fala, a doença já estava antes. O pulgão não é a doença, o pulgão não é a praga, não é o problema, o pulgão é o mensageiro. Ele chegou aqui e falou, ó, está doente, está deficiente, ou está com excesso, que a trofobiose diz isso, né? Então, o que a agricultura está fazendo? Vai e joga veneno e mata o pulgão. Então, se você está usando caldinhas, você já está fazendo uma coisa que não está certa, você tem que corrigir o seu solo, está faltando coisa no seu solo, era o que ela dizia. Mais um. Em 2012, ela vai ganhar o prêmio da Ifoã, essa daí de laranja é a Vandana Shiva e foi uma das juradas que a escolheu o maior prêmio de agricultura orgânica do mundo. Nós tivemos que insistir para ela ir, porque ela não queria, porque ela nunca ligou para ganhar prêmio e ela foi. Passa mais um. Você tira essa gata daqui? Passa mais um. E aqui é uns trechinhos do discurso. Sempre estive convencida de que o solo Volta um. É a base de toda a vida. Uma vez convencida disso, meu trabalho foi direcionado e não me preocupei com o que os outros pensam e falam. Segui fazendo aquilo que acredito firmemente. Eu sempre vivi entre as pessoas simples porque eu gosto mais delas do que daqueles que querem representar o que não são. Para mim, o mais importante para o futuro é que todos nós nos dispamos de nossa vaidade, de nosso materialismo e de tudo que achamos que nós somos. Não somos ninguém. Somos todos iguais, somos todos irmãos, ninguém é mais e ninguém é menos. Cada um tem sua importância no lugar em que se encontra. Pode passar? em 2019, em novembro, a gente fez um último evento para prestigiar esse outro cientista, a Dilson Pascoal, que criou a palavra agrotóxico. Esse livro chamava Pragas, Praguescidas e a Crise Ambiental e a expressão popular agora relança ele como pragas, o nome agregado que ele criou, agrotóxicos e a crise ambiente. E o professor Adilson teve a honra de ter a presença dela porque ela não ia mais. Foi um dia memorável e quem foi sabe a emoção que foi o encontro dessas duas lendas da agroecologia. Professora Adilson Pascoal está aí na ativa, é um desperdício, a gente ainda não aproveitou esse homem devidamente e esse livro é um tratado ecológico, tem que ler Adilson Pascoal como se lê Primavese. Mais um. Essa foto aí é o do dia desse evento, eu acho que ela dá o tom da emoção e do que foi, foi um dia muito especial. Na mesa você tem a foto do seu Shiro e do seu Suzuki que são falecidos, mas que são parte dessa turma, faltam algumas pessoas importantes, mas tem um grande peso quem está nessa foto, né, e o professor Adilson quando acabou ele pegou na minha mão e falou esse foi o dia mais especial da minha vida, então acho que isso foi uma coisa muito marcante. Mais um. Se você falasse com a Primavese então sobre como foi o trabalho dela, ela ia dizer eu não fiz nada sozinha e essa turma dessa foto fez da Primavese também o que ela se tornou. Mais uma. Agora a gente acabou de lançar esse livro Cartilha da Terra que eu achei no meio das coisas dela e que é um livro que você começa a ler pela capa e a gente quer colocar a Primavese nas escolas. É um conteúdo obrigatório você aprender agroecologia, vida do solo, como funciona a percolação da água, os grumos, etc. e tem um detalhe nessa capa que muitas pessoas não perceberam. Atrás da doutora Ana não é uma montanha. É uma mulher grávida simbolizando a fertilidade da terra. Então a gente agora tem esse projeto colocar a Primavese nas escolas. Só mais um. Eu fiz um site com juntei porque como eu tive acesso a tudo que era dela e estava tudo espalhado eu montei um site e está tudo lá. Foto, vídeo, matérias da internet, a biografia, curiosidades, coisas da Áustria, artigos científicos, artigos em outras línguas, está tudo lá. Temos o Instagram e o Facebook também com o nome dela. O meu e-mail está aí. E por último, eu gosto muito dessa frase que está no livro dela. Ela fala pode passar, por favor. A natureza em seus caprichos e mistérios condensa em pequenas coisas o poder de dirigir as grandes. Nas sutis a potência de dominar as mais grosseiras. Nas coisas simples a capacidade de reger as complexas. E aí eu pus a grafia da letra dela para vocês saberem como é a grafia da doutora Primavesi. E é isso aí. Espero ter contribuído um pouquinho com a história dela e com a trajetória de vida dessa mulher que passou por tanta coisa. Passo a palavra para você, Yasser, ou Ernesto. Obrigado, companheira Virginia, que trouxe vários elementos importantíssimos sobre essa questão da Ana Primavesi. É um debate tão importante e tão fundamental a gente estar debatendo a história e a vida e a pesquisa, esse trabalho científico com essa grande pesquisadora revolucionou a agricultura. Então, dando sequência aqui, a gente vai agradecendo a companhia de vários companheiros, estamos com 40 e poucos companheiros acompanhando o Facebook da Combi Livros e também na página do companheiro Yassim. A gente vai agradecendo a companhia para esse importante debate. Então, mandando um abraço para a companheira professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, a Nayara e o Matheus, que são também defensores da agroecologia. Um abração para vocês. Companheiro Gilmar Melo, que é radialista, companheiro da LUTOR da Rádio Comunitária Terra Livre lá em Abelário Luz acompanhando nós. A companheira Lisa Bueno, aqui também de Chapecó, companheira de luta. mandando um abraço também para a companheira Cristina de Souza lá em Camboriú. Ela mandou uma mensagem assim para nós. Esse canal que vocês abriram Combi Livros e o grupo de pesquisa Antifada leva conhecimento que transforma a realidade de muita gente. Então, muito grato pela mensagem que tu mandou para nós aqui no no WhatsApp. Então, obrigado pela companheira. Esse é o objetivo do grupo. A gente fazer formação numa quarta-feira de noite, chovendo, e aqui a gente fazendo uma formação com pessoas estudando e levando conhecimento também, que é um dos objetivos do nosso grupo de estudo. A gente vai dar sequência ao nosso grupo de debate e agora a gente chama então o professor Andrioli, depois desse grande conhecimento da companheira e professora Virgínia, para também trazer um pouco esse debate do legado aí da Ana Primavesi. Boa noite, companheiro Andrioli, tu tem 20 minutos para fazer o debate e depois a gente abre para perguntas e questionamento também da plenária que vai estar participando aqui no Facebook. É contigo. Boa noite, Ernesto, boa noite, Emerson, boa noite, Jáser, Fernando, em especial a Virgínia, fiquei muito emocionado em poder ver toda essa história bonita, registrada. Eu vivi na Áustria há um tempo, vocês sabem que eu fui professor lá há dois anos e foi uma experiência interessante saber também do trabalho da Universidade de Viena, que tem uma universidade que se chama Universidade für Boden Kultur, Universität für Boden Kultur, significa cultura do solo, então tem uma universidade que trabalha com a cultura do solo e foi lá que Maria, Ana Maria Primavesi, então na época Ana Maria Condrat Primavesi, ela fez a sua primeira formação na área da agronomia e fiquei olhando para essas datas, Virgínia, em julho de 1974, quando eles saíram de Santa Maria para São Paulo foi quando eu nasci, então julho de 1974, e em 1979, então, é publicado o livro que me marcou, assim como técnico agrícola, na época eu estudava no colégio Getúlio Vargas em 13 de maio e eles tentavam me ensinar uma teoria que na época eu nem sabia quem eu havia inventado, descobri isso muito mais tarde e a teoria do Justus von Liebich que é a mineralogia e como todo técnico agrícola e eu queria estudar agronomia e queria estudar em Santa Maria e contar um pouquinho da história porque que eu queria estudar lá e porque que essa questão da mineralogia para mim é tão forte eu havia aprendido essa teoria que a gente precisa repor nutrientes no solo a gente fazia análises de solo e constatava que naquele solo onde a gente havia feito análise precisava repor nitrogênio fósforo potássio quando eu aprendi isso era uma regra de três fantástico isso a gente podia calcular quanto iria colher por hectare mais ou menos uma ideia muito estranha hoje olhando mas é a ideia que muitos agrônomos até hoje tem muitos técnicos agrícolas até hoje ensinam uma regra de três baseada em tabelas que são as recomendações de adubação e calagem para um estado por exemplo do Rio Grande do Sul e naquelas tabelas que hoje olhando para trás a TV que está lá a indústria de fertilizantes naquelas tabelas a gente olhava os números e com base nisso a gente fazia então a interpretação de análise de sol a gente achava que isso era uma grande habilidade de um técnico agrícola além de medir terraço de regular pulverizador interpretação da análise de sol eu fiz isso então na lavoura do meu pai e o meu pai ele era também assim bastante cético em relação a curandeiros a muita coisa que ele não conseguia explicar racionalmente e na análise de solo ele teimou comigo e não deveríamos colocar aquilo que eu estava recomendando muito bem nós não colocamos aquilo e fizemos depois de um tempo uma análise desse solo e a teoria dele estava certa olha só ele achava que mesmo que não colocasse aquela recomendação que eu fazia nós teríamos fósforo e potássio na quantidade maior do que aquela que havia quando fizemos a primeira análise aquilo me derrubou completamente a minha teoria eu achava que precisava repor fósforo e potássio de acordo com o que me ensinava ingenuamente eu nem sabia que o próprio Justus von Liebes que inventou essa teoria ele mesmo alertava para o excesso do uso de fertilizantes sintéticos que ele havia inventado inclusive no museu da técnica em Munique é muito interessante que dá para fazer esses experimentos mas como é que agora eu vou lidar com essa teoria e aí o manejo ecológico do solo para mim foi assim a descoberta porque eu superei essa ideia de que é necessário repor os nutrientes que a cada colheita saem e o meu pai na sua sabedoria popular me ensinou os primeiros elementos da agroecologia mas eu precisava de uma teoria eu precisava ir atrás disso e eu descubro Ana Maria Primavese e ficou para mim assim registrada claro também a relação com a óstra ficou na minha cabeça todo o tempo ficou também a história de procurar essa história depois na Alemanha mas junto com o manejo ecológico do solo vem uma outra teoria bem importante que ela logo diz é necessário um manejo diferente para cada tipo de solo também ela poderia trazer o que ela aprendeu lá na Áustria na Universidade de Cultura do Solo de Viena e criticava inclusive que as receitas que se trazia dos Estados Unidos na época elas não podiam ser aplicadas simplesmente para solos tropicais bom dizer isso naquela época era algo muito inovador no Brasil mas ela chegou em 1948 naquela época inclusive nós ainda não estávamos naquela assim chamada Revolução Verde que eu acho que de verde não tem nada e muito menos de revolução chamar-se de Revolução Verde é muito complicado mas foi assim que a gente se abitou a chamada então de 1948 para frente sim nós começamos a ter então esse uso desenfreado de agrotóxicos e aí é muito interessante que já nas primeiras publicações que eu consegui ver da Maria eu via essa ideia dela de que é necessário ter uma visão integrada dos seres vivos e eu antes disse eu já escrevi aqui no quadro o solo é vivo bom essa afirmação ela é poderosa dizer que o solo não é mais um substrato que é um organismo vivo que nele estão aí muitos seres vivos que nós nem sabemos o número preciso mas sabemos que quanto mais nós temos melhor bactérias fungos insetos uma enormidade de pequenos seres vivos que nós não enxergamos então esse complexo sistema vivo quando ela fala que o solo é vida que a vida no solo e que o solo é um organismo vivo isso também já implicava numa forma diferente de lidar com o saber científico da época então também essa integração entre os saberes que é outra coisa que me marcou e certamente me levou a estudar agricultura de uma forma diferente porque eu depois de estudar para técnico agrícola não fui fazer agronomia em Santa Maria fui estudar filosofia em Juiz e essa pergunta pelos porquês das coisas como você dizia Virginia eu acho isso extraordinário eu vejo sim outros pensadores também poder citar aqui o Lutzenberg acho que é uma dupla assim que o Brasil conseguiu construir homenageia no dia 13 de outubro a agroecologia com a Ana Primadesi e quando ela disse que ela não fez nada sozinha eu vi assim o quanto ela tentou integrar saberes nas teorias que ela construiu e esse é rigor científico também e um outro legado o Ernesto me pediu para que eu falasse sobre o legado da Ana Primadesi um legado da Ana Primadesi é ela dizer como agrônoma que ela se considera agricultora olha que fantástico dizer para um agrônomo que ele deveria poderia pode ser orgulhado de ser um agricultor e a palavra agricultura ela carrega em si isso é a dimensão da cultura então a cultura de lidar com os outros seres vivos de trabalhar com a natureza essa relação direta com a natureza e os outros saberes que estão relacionados à natureza então ao invés de relacionar a agricultura com o negócio apenas às vezes eu digo assim estão tentando reduzir a agricultura a um negócio quando ela ela tem muito mais e uma cientista uma agrônoma poder dizer que ela é agricultora isso é uma mensagem muito poderosa porque ela também diz que aqueles que não fizeram agronomia também como agricultores eles produzem essa cultura eu acho que é importantíssimo é de preservar essa ideia também da relação do conhecimento científico com o conhecimento popular outro legado que a gente aprende assim logo quando estuda Ana Maria Primada manter a vida e a fertilidade do sol esse é o grande desafio da humanidade se nós quisermos produzir alimentos nas próximas gerações não dá para imaginar que em 30 50 anos a gente ainda acha que vai ter fontes de minerais o suficiente para colocar de volta aquela primeira teoria que eu aprendi de colocar de volta na terra os nutrientes mas é necessário entender o que acontece biologicamente nesse organismo vivo nessa nesse complexo que é o sol então manter a vida e a fertilidade do sol como construir adubação natural como cobrir o solo para que os ingredientes os nutrientes eles não vão embora com a lixiviação e com a erosada como produzir plantas saudáveis e aí aquela teoria toda não precisa usar o agrotóxico se a planta está saudável e outra ideia muito interessante o que acontece com nós se nós nos alimentarmos com plantas que não são saudáveis não é só o problema de termos agrotóxicos por eles não serem saudáveis os insetos atacam e nós jogamos agrotóxico mas já por não serem saudáveis mesmo que não joguem o agrotóxico o que acontece com nós com os outros seres vivos se nós nos alimentarmos com as plantas que não são saudáveis que é aquilo que vários insetos desenvolveram então a capacidade de digerir vamos chamar de hiponesima toda essa teoria então o solo ele produz a vida e ele produz na diversidade essa vida eu acho que esse é outro elemento importantíssimo a base da agricultura é a sua diversidade a biodiversidade então a monocultura é o oposto da agricultura infelizmente é o que hoje nós produzimos demais no Brasil que são as monoculturas o outro elemento fundamental que nós poderíamos colocar aqui agora também se é possível nós produzirmos sem agrotóxicos nós deveríamos inclusive nos perguntar por que que em algum momento da história eles foram necessários eu tenho uma historinha muito bonita que eu posso contar um agricultor que um dia me explicava isso primeiro ele me interrompeu numa palestra na fronteira com a Áustria ele dizia sim mas professor todo camponês na Alemanha o agricultor é camponês todo camponês poderíamos dizer todo agricultor é um ambientalista para mim isso foi um choque parece que no Brasil a gente separa isso o agricultor e o ambientalista e por que porque ele preserva o solo olha só isso é um conhecimento que a gente encontra em vários lugares do mundo e é isso que também a primavese diz do ponto de vista científico o agricultor precisa preservar o solo e ao preservar o solo ele também passa a produzir o solo isso é uma coisa interessantíssima é que produz o solo a natureza vai produzindo o solo nós podemos inclusive fixar carbono esse que está demasiado hoje na atmosfera nós poderíamos fixar no solo através das plantas e nós poderíamos formar humus que é o que a gente poderia dizer que é um símbolo de fertilidade o humus que lá no filme aquele personagem achei muito bonito olha lá o menino negro que representa o humus que representa a fertilidade do solo e quando a gente fala que precisa produzir humus a agricultura assim chamada moderna destruiu isso e a outra história então que eu ouvi desse agricultor ele dizia assim que ensinaram para ele que ele precisava comprar um trator ele dizia que o camponês preserva o solo aí ele deu uma resposta muito interessante porque que ele não queria o trator ele disse trator não caga olha que interessante se ele não caga ele não produz matéria orgânica diz o agricultor e a matéria orgânica é que eu preciso para produzir solo e as plantas não comem nutrientes elas comem elas comem uma transformação já desses nutrientes pela vida que há no solo para disponibilizar esses nutrientes para as plantas e se o trator não caga ele além de não produzir matéria orgânica ele vai compactar o solo e ao compactar o solo nós vamos ter aquele problema lá né se explicava a Virgínia lá a água o ar não estão mais no solo aquele solo compactado lá que os cupins estão atacando sem só sem ar e água no solo não há possibilidade de vida no solo e aí as plantas não conseguem mais se alimentar direito e aí nós vamos entender que as plantas doentes vão ser atacadas por doenças por insetos logo na sequência e aí o que a gente faz aí vem o agrotóxico e aí nós imaginamos hoje que não é possível mais produzir sem agrotóxico mas como não são 10 mil anos de agricultura nós no Brasil estamos aí desde 1950 pra frente usando agrotóxicos e chegamos a ser o país do mundo que mais usa agrotóxicos nesse momento então como as máquinas não produzem matéria orgânica e por serem bastante pesadas elas alteram a parte física da terra o solo fica compactado e isso impede a circulação de ar e de água e a existência dos micro-organismos que o preservam então esse conhecimento é outro legado essa teoria do manejo ecológico dos solos que é também produzir solos ou transformar solos degradados em solos férteis novamente que é a experiência bonita que ela mesmo testemunhou lá lá em Itaí em outros lugares por onde passou e nós poderíamos também dizer ainda que um grande legado que a Ana Maria Primavesi nos deixa é que a ciência ela precisa se preocupar em compreender a natureza e não trabalhar contra ela nós aprendemos muitas vezes nas ciências agrárias nas ciências naturais pelo método positivista mecanicista cartesiano reducionista enfim se aprendeu a tratar a natureza como algo que nós precisamos combater o ser humano precisa se contrapor à natureza destrói a floresta que é o ambiente mais probício para se produzir solo para integrar todo todo esse complexo de seres vivos então entender a natureza trabalhar a favor da natureza e não contra a natureza essa é uma aprendizagem para a ciência porque podemos inclusive dizer que boa parte dos problemas ambientais que nós temos hoje foram causados pela ciência não foi a falta de acesso à ciência mas esse tipo de ciência que se produziu inclusive poderia dizer assim é uma espécie de racismo acadêmico quando se discrimina a agroecologia quando se discrimina outras formas de pensar que não sejam aquelas que nós aprendemos pela ciência tradicional eu comecei falando o quanto de tradicional eu havia aprendido enquanto isso não funcionava com a experiência do meu pai e depois com a Ana Maria Primaves as respostas para uma agricultura que na época nós chamamos de agricultura alternativa hoje nós podemos chamar de agroecologia no mundo inteiro inclusive a FAO recomenda dizendo que nós não teremos condições de produzir alimentos para o futuro se não for pela agroecologia em quantidade e em qualidade suficiente para todos bom outra característica importantíssima eu já dizia assim de entender a natureza trabalhar a favor da natureza é a noção de equilíbrio e me parece que ali também está a ideia da fertilidade a fertilidade ela se dá pelo equilíbrio não é quando eu coloco demasiado potássio achando que com isso eu vou aumentar a produtividade o potássio não é o caso principalmente é o nitrogênio que a gente acha que vai acelerar o crescimento das plantas etc e aí depois muito bonita aquela imagem da energia que você vai quando há excesso de nitrogênio e que os insetos desesperadamente tentam se apropriar da energia que você vai através inclusive das substâncias todas que reagem quando essa energia você vai a agricultura é extremamente dependente da natureza então se nós somos hoje seres humanos que já aprenderam isso de valorizar os processos biológicos de valorizar as influências da natureza provavelmente a gente poderia dizer que esse tema da sustentabilidade que hoje está em moda de novo falar em sustentabilidade que as próximas gerações tenham as condições de produzir de viver de se alimentar como nós tivemos ou melhores isso passa pela mudança da forma de produzir os alimentos adianta só querer consumir diferentes se não há produção o suficiente para que esses alimentos estejam disponíveis para a gente poder fazer essa opção e que todos possam fazer essa opção que o arroz orgânico exemplo bonito do MST que o arroz na época em que o arroz está mais caro o arroz orgânico pode ser consumido pelas pessoas que comem arroz feijão mandioca enfim que esses alimentos não faltem aí nós chegamos ao tema da soberania alimentar que também parece que está nesse legado histórico porque através desse como produzir que Ana Maria Primaveres nos mostra nós temos condições de fato de fazer essa transição que o mundo tanto espera e só o saldo fértil vai produzir alimento saudável resumindo tudo eu coloquei em uma frase que o solo é vivo mas complementando o solo é vivo e ele produz vida porque nele há vida e a vida depende da produção de alimentos que se produz nesse solo vivo saudável e fértil eu concluo assim a minha contribuição meu caro Ernesto dizendo que foi uma grande honra poder participar aqui nesse momento tão importante em que a expressão popular no centenário de Ana Maria Primaveres disponibiliza esses livros e a gente poderia dizer com muito orgulho todos que puderam conviver um pouquinho com ela o quanto ela transformou as pessoas agricultoras na sua simplicidade e o quanto ela transformou a ciência com seu rigor de sabedoria e nunca desprezou o conhecimento dos agricultores ao dizer que ela mesma se diz agricultora então vida longa a agricultura que produz alimentos saudáveis e temos muita teoria aí para discutir mas principalmente essa coerência de vida e teoria dela que também sempre obrigado pela oportunidade de conversar com você Virginia e de olhar um pouquinho para essa Áustria antiga e ver o que que lá uma filha de agricultores foi fazer no Brasil e essa integração também é muito bonita muito obrigado obrigado companheiro Andrioli pelo resumo que fez aí bem detalhado bem didático também sobre o legado da Ana Primavesi então aí bem lembrado o centenário da Ana Primavesi do dia 3 de outubro e a gente está aí o mês de outubro fazendo várias atividades pela editora Boite a editora Expressão Popular e que tem um papel de fazer levar o conhecimento científico para a militância e construir a luta também até uma das frases que nós temos utilizado a batalha das ideias que é uma frase de Fidel Castro e a agroecologia sem dúvida é um dos pontos e é uma das temáticas também que a gente está fazendo essa batalha das ideias contra o agronegócio então companheira a gente vai agora abrir para perguntas aqui na bancada para contribuir nas questões levantadas tanto para a companheira Virginia mas também pelo companheiro Andrioli e eu só vou colocando aqui até mandei hoje de tarde pesquisando um pouco aí sobre a temática da Ana Primavesi tem uma jovem que ela tem um canal no YouTube o nome dela é Marina ela tem 23 mil seguidores no Instagram e ela fez um vídeo no YouTube que é uma página dela também e ela fez um vídeo falando os livros que mudaram a minha vida e um dos livros que mudou a vida dela foi esse livro que a Virginia escreveu Ana Primavesi História de Vida e Agricologia que é esse livro aqui principalmente que é importante que é indicação de leitura e esse vídeo já está com quase 5 mil visualizações no YouTube então uma jovem tem um número de pessoas seguidoras 23 mil e 500 pessoas seguidoras no Instagram então é nesse sentido que a gente vai fazendo também a batalha de ideias fazendo o diálogo com os trabalhadores e as trabalhadoras e é bem colocado pelo Andrioli a agricultura agroecologia também ela é ciência e nós também temos quanto trabalhadores principalmente eu que falo do movimento sem terra a gente precisa também fazer essa luta pela ciência e fazer trazer a ciência também junto com a agricultura esse movimento dialético agricultura e ciência ciência e agricultura a gente precisa desse movimento inclusive para a gente produzir novas experiências também novos experimentos novas práticas na agricultura até porque o investimento do Estado está muito voltado para o grande agronegócio e nós precisamos que seja voltado para a pequena agricultura também então eu vou pedir para o companheiro Yassi fazer a sua contribuição Yassi e se tu tem alguma pergunta para o companheiro Andrioli para a companheira da Virgínia é contigo Yassi o microfone está desligado o microfone está desligado Yassi está ouvindo agora? agora sim opa é muito botão aqui para apertar quero agradecer a fala da Virgínia quero agradecer a fala do Andrioli eu vou fazer a pergunta aí vocês se sintam à vontade se querem responder quem responde mas antes de fazer as questões eu quero aproveitar para mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo eu fiz uma listinha aqui a Tânia Márcia o Gilmar de Oliveira o Marco de Oliveira Jorge o Alfredo Augusto a Rosa Helena dos Santos Matheus Fernando Nayara José Antônio Lorena Sérgio Cristina Souza Mateus Vera Lúcia Forte Deise e Luisa Vortomani aqui são algumas das pessoas que estão nos assistindo aí mandando um forte abraço para vocês não se esqueça de curtir a página da Come Marcelino Chiarello e nos seguir sempre às quartas-feiras às 19 horas nós temos um encontro marcado aqui com a formação política com o debate de qualidade como foi essa noite a minha questão a gente girou muito em torno da biografia da Ana Primavesi e eu queria conversar um pouquinho sobre isso como é que entra a questão política no mundo dela porque a gente fez bastante dado como que é isso a gente aqui entender ela tinha filiação a algum partido ela tinha uma posição política definida como é que ela ela entendia o papel do camponês numa perspectiva de uma outra sociedade ou não enfim como é que ela se posicionava no campo político isso é uma questão que eu gostaria que vocês pudessem abordar um segundo ponto que eu gostaria que vocês pudessem falar é a gente fala daquilo que se convencionou chamar aí de agricultura convencional fruto dessa dessa chamada revolução verde e nós temos que dialogar com esses setores no sentido de fazer com que esses trabalhadores que entraram nesse engodo e nesse e nesse sistema saiam desse sistema ou seja a gente tem que pensar um processo de que esses milhões de camponeses de trabalhadores que estão presos a essa lógica consigam sair essa lógica interessa ao latifúndio interessa ao agrobusiness mas e os trabalhadores como é que a gente consegue dialogar com eles e transicionar eles da posição de onde eles estão para uma nova posição isso fazia parte do pensamento da Ana Primaves aqui estou querendo aqui fazer uma provocação no sentido de uma educação popular ela pensava dessa forma ela não pensava isso eram outros pensadores do campo da da agroecologia que fizeram isso eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tema por fim em relação a questão técnica a gente já falou sobre a importância dela num momento histórico em que o solo era entendido só como fonte de recurso mineral ela falar que o solo viu isso é um impacto muito grande enfrentava a visão daquilo que a Revolução Verde trazia de proposta isso foi uma coisa muito importante falamos aqui também das plantas indicadoras dos animais indicadores que é visto na agricultura convencional como praga como planta planta erva daninha é o termo que eles usam essa reformulação é importante tudo isso são elementos importantes o que você poderia lembrar do ponto de vista da contribuição técnica para a agricultura além dessas que eu citei aqui algumas coisas que vocês podem lembrar da Ana Primavesi pra gente poder enriquecer quem está nos assistindo bem é isso Ernesto passo pra ti obrigado companheiro Yassi sempre com perguntas e questões muito importantes para o debate passo pro companheiro e professor Emerson então eu quero agradecer pela contribuição da Virgínia e do Andrioli eu quero fazer um comentário e fazer duas questões um comentário bem breve pra dar mais tempo tanto pra Virgínia como pro Andrioli pra poder também participar falar enfim se manifestar a gente chamou muita atenção no livro na biografia da Virgínia e na fala dela agora esse papel da Primavesi e a gente tem que contextualizar na verdade a Primavesi no período histórico que ela estava tem que pegar só o recorte da universidade do que ela representou pra universidade nos anos 60 e 70 a gente tem aí uma possibilidade de explorar esse contexto seja uma mulher pesquisadora cientista trabalhando com uma com um tema né que na época questionava que ia de encontro à Revolução Verde e a gente estava num período militar num regime militar e por acaso eu estava lendo hoje de manhã até vou fazer a propaganda a universidade brasileira reforma ou revolução fazer a propaganda aí pra um livro do Florestan Fernandes que foi agora reeditado pela Expressão Popular e lá pelas tantas aqui no capítulo que eu estava lendo hoje o Florestan fala diz olha a universidade brasileira nesse período tem um acordo do Mackenzie perde a oportunidade de fato de se de a lei não ou seja precisaria de fazer uma reforma pra esquerda e de fato tem uma desconstrução de qualquer possibilidade de uma universidade popular democrática e aí ele está falando que a grande discussão na virada dos anos 60 pra 70 era se o ensino poderia deveria ser gratuito né público ou baseado nas universidades privadas enfim muito em virtude do poder das instituições religiosas ele vai dizer olha polêmica não é essa é uma falsa polêmica a questão é não é se tem que ser gratuita ou não a questão é que mesmo sendo gratuita a gente tem um ensino público elitista a gente tem uma universidade que não dá conta de um projeto nacional de um projeto de desenvolvimento um projeto de nação e isso me chama atenção porque a a primavese nesse contexto que ela está né está desenvolvendo sua pesquisa e num meio totalmente adverso ou seja que uma perspectiva de uma universidade enraizada no território de uma universidade que consiga andar junto ou alavancar contribuir para um projeto de desenvolvimento autônomo nacional né ela deixa de fazer isso não fazia mas perde a possibilidade histórica disso então imagino a diversidade e a importância acho que aí simbólica da da a primavese que mesmo nesse meio adverso ela consegue produzir produzir uma com densidade e uma obra que é referência para o movimento junto com Lutzenberg e outros para o movimento de agricultura alternativa e mais tarde o desdobramento na agroecologia então acho que é um destaque que eu queria fazer porque às vezes a gente fica analisando a obra enfim o conteúdo mas a gente não imagina tem todas essas adversidades pessoais que a Virginia colocou morte do filho enfim questões que a gente sabe muito bem que abalam que nos abalam a gente sente isso na pele então acho que destacar esse papel de uma mulher uma mulher guerreira que enfrenta um contexto adverso e consegue mesmo assim publicar uma vasta obra que vai servir de base para a agroecologia mas eu também queria destacar um outro elemento antes de fazer as duas questões que acho que junto com essa força dela um outro elemento que é importante quando ela diz ali que solo é vida a gente imagina isso é algo inovador é algo enfim revolucionário não deixa de ser mas não é tão novo assim se a gente for ver na cultura popular na cultura indígena ou seja o solo o que que é o solo representa a mãe representa a vida então um outro elemento que eu acho que é importante a gente destacar aqui que apareceu na exposição da Virgínia e também do Andrioli que eu acho que é importante a gente marcar que apesar de ser uma pesquisadora de ponta apesar de ter uma vasta qualidade teórica metodológica produção científica ela conseguiu dialogar com saberes populares ou seja enxergar que tem outras culturas outras possibilidades de ler o mundo que também são significativas então se o indígena diz olha a terra é mãe e tu afirma que o solo é vida tu tá dialogando com esse saber popular por mais que tenha algumas dificuldades como o relato da cobra a questão das benzendeiras mas vai se abrindo pra entender esse universo e aí pra finalizar esse comentário eu acredito que a agricologia ela não pode ela tem uma vertente que é a questão da ciência da produção do conhecimento sistematizado mas ela não é só isso se for só isso ela tem sentido a agricologia passa de fato a ser meu juízo a partir do momento que os agricultores com esse conhecimento popular é incorporado e dá o sentido de resistência ao modelo da agricultura moderna enfim então a agricologia passa a ser resistência e alternativa de um projeto societário acho que essa é um grande ganho também uma herança aí da da primavese mas eu queria fazer duas questões bem rápidas então primeiro tanto pra Virgínia como pro Andrioli que eu sei que é um pesquisador também do tema pra primavese ou seja enquanto alguém que é ligado a universidade que crítica que enfrentamento a gente pode dizer que discurso que proposição de universidade ela fazia que crítica ela fazia a Virgínia colocou que ela sai de Santa Maria vai pra São Paulo mas tem algo mais sistematizado dela ela dizendo olha essa universidade teria que mudar assim essa áudio a gente sabe que por exemplo ela não foi muito importante pra construção de um modelo de extensão rural mas tem alguma crítica quais são as críticas que ela estabelece e a outra questão aí acho que é importante mas se vocês acharem que é pertinente bom olhando pra agroecologia hoje que desafios a gente pode dizer que nós temos lá pra agroecologia pro movimento pro movimento agroecológico pros movimentos sociais que se identifiquem e que produzem numa perspectiva agroecológica o que que tá dado pra gente na nossa agenda hoje uma questão mais pontual é isso obrigado obrigado companheiro professor Emerson pela contribuição pelas questões levantadas passo a palavra pro companheiro Fernando Obrigado Ernesto eu vou eu vou me abster de de formular questões porque aqui nos comentários tem algumas tem algumas questões que foram levantadas pela pelos participantes do nosso do nosso blog aqui da nossa da nossa página de combi de combi livros a Cleide faz uma provocação no sentido de que e aí entra atualmente o sistema de agrocentropia de Ernest Koch o sistema é mais eficiente de agroecologia atual essa é uma provocação dela no sentido de agregar então eu acho que é importante a gente ter alguma colocação se os palestrantes nossos tiverem algo a acrescentar sobre esse sistema de agrocentropia tem também uma questão do Alfredo Augusto Vieira Azevedo que pede para falar da técnica o plantio direto também que que é uma das uma das das formas de conservação do solo hoje em dia também o Alfredo Augusto também coloca o agronegócio o plantio direto pode ser ecológico ele pergunta nesse sentido de plantio direto e agroecologia tem também então seriam acho que essas duas questões do do Alfredo do Alfredo Augusto Vieira Azevedo e da e da Cleide Quadros eu passo para ti Ernesto Muito bem Fernando obrigado pelas contribuições que trouxe também aqui no perguntas no Facebook tem aqui o companheiro Pedro do Mabe que já esteve aqui junto com nós já debatendo também disse parabéns uma linda formação grande apresentação fortalece a luta e o modo de vida da agroecologia sabe o legado da Ana Primavesi companheira Cristina de Souza que já mandou a mensagem para nós também ela disse com esse governo pseudo governo Bolsonaro qual a direção da agricultura no Brasil tem mais algumas perguntas aqui mas eu vou passar e também gostaria de dialogar uma questão esse debate da agroecologia é um debate que está tendo uma grande adesão ou seja na sociedade na classe média na sociedade brasileira diante da problemática desse modelo do agronegócio agora qual a minha preocupação Andrioli em Virginia se esse programa esse projeto da agroecologia não estiver focado dentro de um projeto de transformação da sociedade ele por si só ele não é revolucionário porque o agronegócio também pode fazer agroecologia e fazer muito mais melhor que nós na agricultura familiar então ele se faz sentido o projeto da agroecologia dentro de um programa de um projeto de transformação social da sociedade ele tem que estar dialogando com questão ideológica com questão política uma questão organizativa para a gente transformar essa sociedade porque aí também dialogando com essa questão que o Iasi colocou em alguns momentos a companheira Virginia dialogou que ela sempre foi uma uma pesquisadora ligada com um projeto de sociedade e a gente percebe que ela tinha um viés de um projeto de esquerda ela estava dialogando fazendo um movimento também contra-hegemônico diante desse modelo da revolução industrial da revolução verde é uma das questões que eu queria dialogar porque parece que está virando moda agroecologia todo mundo está dialogando que bom está tendo uma sensibilidade da sociedade civil organizada ou da sociedade brasileira mas o risco que corre também daqui a pouco a gente vai ver aí já está vendo o agronegócio o boi gordo o boi agroecológico a cana agroecológica a soja agroecológica o milho agroecológico vai produzido em grandes extensões de terra diante de um modelo que concentra terra concentra riqueza concentra trabalho escravo e concentra desigualdade social então se esse projeto da agroecologia não estiver voltado junto com o projeto de transformação social por si só ele não é revolucionário também então é uma das questões que eu queria dialogar aqui com vocês desse risco que a gente está correndo aí também nesse momento aí de só ter um grande movimento em defesa da agroecologia mas não voltado com um projeto de transformação de revolução de transformação da sociedade então acho que gostaria de passar para a companheira Virgínia depois para o companheiro Andrioli diante de todos esses debates que a gente está dialogando aqui é com você companheira Virgínia sobre a questão da posicionamento político nunca vi ela se posicionar politicamente para não dizer que eu nunca vi o dia que o Lula foi preso ela estava assistindo televisão e ela olhou e falou assim eu não acho justo eu não acho certo eu me lembro disso mas ela não falou mais nada nunca vi ela falar sobre política nada sobre a questão de de ela estar por exemplo na universidade na época da ditadura já tive pessoas já vi pessoas falando que ela foi expulsa da universidade pela ditadura e que ela foi aposentada foi obrigada a se aposentar não houve isso isso não aconteceu eu acho que por tudo que ela passou na guerra e por todas as experiências que ela teve por causa porque a guerra é uma condição política eu acho que ela não se envolvia nisso a questão dela era conseguir trabalhar dentro da área que ela escolheu que era a agronomia e tentando fazer uma agronomia ecológica que se tornou a agroecologia eu acho que foi por aí nunca nunca teve um viés político agora claro nas palestras ela era muito clara mas ela não era de atacar ninguém então por exemplo sobre a revolução verde que também é uma questão política porque foi uma uma resolução política e não agronômica a revolução verde ela falava claramente o que ela pensava ela sempre foi muito franca mas tentando voltar para o manejo ecológico do solo que era o que ela sempre defendia uma pergunta de como a gente vai reverter isso é muito difícil agora eu falar qualquer coisa porque ela não está aqui e tem coisas que ela não falou e eu não posso falar no lugar dela eu posso dar a minha opinião mas eu acho que aqui o debate é sobre ela então eu não posso falar uma técnica agrícola que ela tenha contribuído nossa olha no livro a biocenose do solo quem escreveu o prefácio foi a professora Dilson Pascoal e ele fala nesse prefácio que o termo sucessão ecológica vem depois dos estudos da primavésia ou seja dar o nome sucessão ecológica vem posteriormente a tudo que ela tinha estudado em relação a própria sucessão então ela sabia o processo mas não tinha esse nome depois foi dado esse nome a trofobiose também ela consta da bibliografia do Chabussot então você vê que ela embasa grandes cientistas e eu vou emendar na pergunta do Ernest ela tem uma palestra que ela deu e que ela cita o Ernest como uma pessoa que consegue produzir no sistema agrofloresta integrando a floresta e a agricultura e ela achava isso magnífico incrível e ela sempre disse que você conseguia produzir com a área florestada e não diminuía em nada a sua área agrícola a sua produção então o que eu quero dizer com isso é o seguinte ela não dizia agrofloresta mas ela já defendia agrofloresta agrofloresta está incorporada no nome do Ernest ok ele faz um trabalho muito bom excelente e ela citava o Ernest em algumas palestras dela só que ela não usava agrofloresta vem depois mas ela dizia dá pra usar com a mesma quantidade de floresta de árvore e produzir a mesma coisa só cuidar do solo né eu acho que que a gente precisa sair um pouco dessa questão de ah o Ernest é melhor a prima vez é melhor a agroecologia e a agricultura convencional e são inimigos a gente tem que fazer uma integração assim como ela fazia com a ciência agronômica que ela integrava o solo as plantas os animais os insetos os adubos a água ou seja ela integrava ciências eu acho que a gente chegou nesse momento de parar de construir muro e começar a integrar falar olha legal o que o Ernest faz bom faz isso e a prima vez e isso e o que o agronegócio com o seu dinheiro com a sua tecnologia pode fazer pra ajudar isso e a gente unir forças é a minha opinião mas isso não está em pauta aqui a gente tem que falar do que a prima vez achava e respondendo sobre que desafios temos pra agroecologia nossa temos todos os desafios temos o desafio fundiário passando pela questão de você ter direito à terra porque eu acho que isso é um pilar importantíssimo pra você desenvolver agroecologia agroecologia é o lidar no dia a dia com a terra é você como ela dizia observar 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 e pra você fazer isso você tem que estar lá na terra né então eu vou deixar um pouco pro professor Andrioli responder mas eu em termos gerais eu queria dizer era isso obrigado companheira Virginia pela contribuição pelas perguntas pelas questões levantadas e a resposta Andrioli é contigo agora responder todas as perguntas questões levantadas pelo grupo agradeço a Virginia deixou algumas que ela não tratou eu não vou tratar da mesma são muitas perguntas então já vou saudando aqui a Cleide lá em Munique ela está de madrugada lá nos assistindo mas eu sei que a Cleide sempre faz essa pergunta sobre o Erwin Gut mas que bom que a Virginia já tratou disso então eu vou começar com Alfredo Azevedo e o plantio direto já sabe que coisa interessante no Brasil a gente faz plantio direto usando agrotóxico e sem rotação de culturas isso é uma contradição completa até os guaranis já sabiam fazer plantio direto na região das missões onde eu creci e hoje a gente usa glifosato para secar as plantas que deveriam se transformar em humus e a gente não deveria plantar todo ano a mesma planta como é que fica isso a gente chama isso de plantio direto eu até acho ofensivo porque esse plantio direto que tem uma vantagem que é diminuir a erosão ele tem contaminado as nossas águas profundas com tanto glifosato que a gente tem usado para secar infelizmente para produzir monoculturas então a gente poderia sim pela agroecologia eu acho que plantio direto integra uma série de práticas que a gente precisa juntar e aí eu vou tentar dialogar já com o Yasser na mesma pergunta eu acho que esse é o ponto do diálogo com os camponeses com os agricultores porque o maior patrimônio que um agricultor tem é o solo então ele vai colocar fora o que ele tem de maior patrimônio bom esse é o diálogo da transição agroecológica que eu vejo que é tão potente na Ana Maria Primadesse ela trata daquilo que é o fundamental na agricultura para além das experiências aí de de produzir na agricultura urbana alguns terrenos aí que não usam do solo eu acho que nós precisamos do solo para produzir alimentos então se o solo é o fundamental é uma das três grandes características das quais a agricultura depende o solo os processos biológicos e a influência da natureza o solo está ligado aos processos biológicos e é parte da natureza então esse é o ponto de diálogo e como é que a gente dialoga com o agricultor para fazer essa transição agroecológica tem um pouquinho de de experiência em relação à transição de um camponês que inventou de produzir transgênicos como é que ele volta a produzir sem transgênicos qual é o argumento decisivo para ele parece que o argumento decisivo para ele é a penosidade do trabalho então se for possível produzir com um solo e faz com que a natureza produza o Ignacio Sacks diz isso não é não é não é deixar a natureza trabalhar para nós pois é vai diminuir sim o trabalho penoso a agroecologia diminui o trabalho penoso então que coisa interessante não é nós não conseguimos com a agricultura convencional essa baseada em adugos químicos sintéticos e agrotóxicos nós não conseguimos eliminar nenhuma praga nenhum inseto nenhum fungo nenhuma assim chamada erva da linha na história da agricultura porque esse como se ele não estiver relacionado ao porquê e aí o porquê está no solo de novo nós não vamos conseguir resolver isso e quem sabe um dos trabalhos mais penosos que nós temos no Brasil hoje ainda esteja relacionado a isso a ervas da linha o pessoal chama isso de enxada combater as plantas que são indicadoras do solo dias atrás um agrônomo veio me dizer quanto ele conseguiu desenvolver uma tecnologia para eliminar o caruru poxa o caruru eu aprendi com meu pai aí eu vou relacionar isso com a discussão do Ernest o saber popular que o caruru atrai os insetos ele não prejudica as assim chamadas culturas que nós queremos que cresçam soja, milho trigo, feijão aí a gente arranca o caruru e o inseto vai atacar o que? o inseto vai atacar aquilo que nós queremos preservar eu não vejo nada de progresso numa tecnologia para eliminar o caruru ao invés de perguntar por que o caruru está nascendo ali esse saber popular eu acho que a agroecologia tem muito disso não consigo aceitar também essa visão de agroecologia apenas como ciência eu vou fazer a conexão com a pergunta do Ernesto então o saber popular que está na agroecologia que se transforma em movimento político a agroecologia é um movimento político está em moda não porque a gente tenha tantos agricultores produzindo esse é o grande desafio mesmo está em moda tem muitos consumidores querendo comprar e querem se alimentar sem agrotóxicos né o problema é que os ricos não conseguem entender que os pobres também querem isso é um problema ético né os pobres agora resolveram querer aquilo que os ricos também querem então a gente joga para os pobres aquilo que os ricos não querem e esse é o nosso dilema hoje da alimentação inclusive nós estamos colocando alimento que não alimenta para a maioria das pessoas aquelas plantas que não completaram a sua base de alimento né as palavras da Ana Maria Primaveres daqui uns dias estamos discutindo no Brasil próxima semana a CETREBIL a Comissão Técnica Nacional de Bios Segurança propôs uma audiência pública para discutir a liberação do trigo transgênico que já está aprovado na Argentina então a gente sabe qual é o trigo que nós vamos comer no Brasil há uma rejeição agora já esse trigo transgênico por parte inclusive dos grandes coínhos das padarias bom mas isso é um movimento dos consumidores interessante isso nós conseguimos produzir também com a agroecologia esse movimento de consumidores mas um grande desafio é aumentarmos mesmo os agricultores e é decisivo nesse aspecto nessa disputa o tal distensionista que é o agrônomo que é o técnico agrícola eu fui formado para vender veneno como dizia o Lutzenberg não fui formado para fazer extensão rural eu fui fazer insistência técnica que é convencer o agricultor a comprar aquele que ele não precisa em demasia inclusive na minha recomendação de fertilizantes de agrotóxicos então é decisivo sim nós produzirmos outros extensionistas ou extensionistas que pensem diferente e que possam junto com os agricultores produzir esse conhecimento né que para a agroecologia a gente chama de socialmente apropriado não é transferido e aí é uma noção importante que também já a Ana Primavese trabalhava tem que romper com essa ideia do pacote o pacote tecnológico que veio para a Revolução Verde que traz a receita de construir com o agricultor o conhecimento Paulo Freire inclusive escreveu um livro sobre isso extensão ou comunicação acho que é uma obra muito recomendável ainda até para trabalhar com a agroecologia então quando você fala em produzir a agroecologia temos que produzir conhecimento de uma forma diferente bom aí está o saber popular junto com o conhecimento científico ou se quiser carregar um pouquinho de Gramsci nisso Ernesto eu vou dialogar mais contigo né e conseguir dialogar com o senso comum né o Gramsci dizia que que tem um núcleo sadio que é o bom senso então no senso comum tem o bom senso e a partir disso dá para ligar com o conhecimento científico e a agroecologia está em disputa em alguns países nem se discute mais se a agricultura vai ser agroecológica ou não na Alemanha se discute quanto que vai ser por exemplo Angela Merkel propôs 20% até 2030 na Baviera estão discutindo 30% a Áustria e a Suíça estão propondo muito mais a Dinamarca já se adiantou há muito tempo nem se discute mais se vai ser agroecológico o que se discute é quem vai controlar a agroecologia e aí que é interessante a Baviera investir como setor de inovação na agroecologia é um preparão para a conta agroecológica ou vamos depender dos governos que vão controlar a agroecologia tem gente apostando nisso nós tivemos as nossas experiências com o governo vocês não chegamos no limite do que dava para produzir no Brasil agora é só regressão respondendo a quem perguntava sobre a situação da agricultura no Brasil mas mais interessante que isso quem sabe ainda uma pontinha final eu acredito que a agroecologia deva ser controlada pelos agricultores e aí tem uma questão de fundo que nós poderíamos discutir do ponto de vista político e aí eu fecho a minha contribuição uma das grandes explicações marxistas para a crise de superprodução do capitalismo é que se investe demais em capital constante que é o que na agricultura é máquina é equipamento é agrotóxico é todo esse insumo que aumentou o custo e se diminui o capital variável que é gente pessoas parece que agora dá para substituir um agricultor para um tratorista né tem 100 hectares de soja e aí se faz pontinho direto com monocultura e com agrotóxico então imagine se nós aumentássemos o capital variável que é o que mais trabalho mas não estou falando de trabalho penoso estou falando de trabalho com mais conhecimento e aí que vem a questão revolucionária desse processo me parece porque ao se apropriarem de conhecimento e validarem o conhecimento popular os camponeses também podem desvelar as contradições da forma capitalista de produzir agricultura que reduz a produção de alimentos a um negócio a mercadorias e o próprio agricultor não é mais necessário então há uma uma forte dose de política nisso não sei se é preciso uma pesquisadora dizer isso publicamente ou a gente pode agora com base na experiência dela de que é possível produzir agroecologia tematizarmos ela politicamente é o que eu particularmente gosto muito de fazer discutir a agroecologia como ideologia usar esse conceito lembrando o nosso querido Valdir Fuarte que escreveu a sua tese doutorada sobre isso a agroecologia como ideologia não no sentido de dominação no sentido de utopia no sentido de superar a contradição do capitalismo porque as sociedades pós-capitalistas que nós conhecemos do ponto de vista ambiental elas foram piores do que as experiências capitalistas e uma das grandes questões que se discutia na Rússia por exemplo era se deveria desapropriar ou não o campones agora trabalhando nas cartas do Marx aos russos descobrindo joias assim do contexto daquela época era possível produzir agroecologicamente na União Soviética mas não foi essa a opção política eu não consigo mais imaginar uma sociedade pós-capitalista que destrua a natureza aliás eu tenho mais problemas já com isso eu não sei nem se o mundo não vai ser destruído do ponto de vista dos humanos antes do capitalismo então essa questão da agroecologia ela não é só atual ela é necessária e a questão do solo é o grande tema que unificaria o processo de transição porque é o grande problema hoje na maioria das propriedades porque elas estão perdendo as propriedades familiares estão perdendo a fertilidade e com isso aumentando o custo de produzir isso aumenta o êxito do grado então poderíamos dizer que os problemas sociais e ambientais andam juntos concluo assim a minha participação obrigado muito bem obrigado companheiro Andrioli já passo de volta para ti fazer sugestões de livros e filmes sobre essa temática da agroecologia e também fazer a mensagem final para o grupo da Combi Livros do IAC do grupo Intifada grupo de estudo em geopolítica deixa tua mensagem final para todos que estão acompanhando esse importante debate bom eu vou recomendar um vídeo do Netflix tá estranho fazer isso uma solo fértil acho que é um um belo material que foi produzido o nosso planeta eu acho que também vale a pena assistir são assim documentários vídeos que dá para trazer para um público maior e tem os clássicos evidentemente já foi citado o Chaco Sul eu vou recomendar aqui o Miguel Artieri vou recomendar aqui Eduardo Silvia Guzmã vou recomendar aqui o Glissman sobre o que que seria a agroecologia de vista conceitual mesmo e claro me impactou muito também quando eu estive especialmente na Alemanha nos últimos meses agora eu estive até março antes da pandemia eu estive na Alemanha existe todo um programa sendo construído e já está traduzido para o Brasil de agroecologia que seria a contribuição que as Nações Unidas deveriam dar para combater a fome no mundo como sempre se diz ao invés de dar o prêmio modelo da paz alternativo lá para quem envia alimentos que ajudem a construir a produção de alimentos então a miséria a cartas se juntaram com a pão para o mundo e tantas outras organizações inclusive a IFUAM que deu o prêmio para a Maria Primavesi a Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica então existe todo um processo de incentivo à agroecologia e mundo afora e enraizado com os movimentos sociais acho que isso é importante também sempre dizer dialogando junto com a Via Campesina dialogando junto com a FETRAF dialogando com o MAB dialogando com o Movimento Mulheres Camponesas queria dizer isso ao final também ainda eu tenho muita esperança numa geração que está vindo que são os adolescentes na Europa o Fridays for Future deixou isso muito claro na questão climática mas eu vejo que adolescentes em especial mulheres adolescentes estão muito engajadas nessa causa de termos que produzir diferente até porque eles vão viver isso se nada mudar em 50 anos nós vamos ter cada vez mais tragédias ambientais e a agroecologia é uma forma muito boa de contribuir também para que a gente não tenha a mudança climática da forma como ela está acontecendo que a gente possa ainda ter humanidade né eu acho que os outros animais e o planeta se ajeita sozinho sem os humanos mas os seres humanos já precisam debater como é que eles vão se relacionar com a natureza com o solo com a produção de alimentos se ainda quisermos ter humanidade daqui a algumas décadas então é urgente mesmo isso e tem muito material aí sendo produzido né vou recomendar agora o meu site então também andrioli.com.br o Clay ele sabe também em alemão já existe então é uma redição em alemão lá do pessoal da Alemanha e a gente tem tentado divulgar por lá todos os livros todos os materiais todos os vídeos inclusive esse aí eu espero colocar lá né espero colocar a gravação desse nosso debate de hoje porque as redes sociais também são um espaço importante especialmente nesse momento aí de isolamento social de podermos dialogar e agradeço o Ernesto de ter me convencido a participar excepcionalmente aí porque é na prima vez eu acho que é a grande patrona da agroecologia nós temos que reverenciar os nossos autores brasileiros e os que fizeram história indo pra Santa Maria eu esqueci de falar isso antes quando ela vai pra Santa Maria ao invés de ir pra Brasília ou Botucatu fiquei pensando né foi lá pro interior onde havia uma universidade nova sendo criada naquela época né nós fizemos a mesma coisa indo pra UFTS criando uma universidade nova no interior e apostando na construção de uma ciência diferente que valoriza o saber popular e preserva a natureza obrigado companheiro Andrioli sempre com as intervenções muito qualificadas obrigado pela contribuição e já deixo o convite Andrioli sem pedir autorização pro grupo aqui pra nós fazer o lançamento do teu livro que tu tá lançando aí então no próximo momento aí se for este ano no ano que vem a gente fazer o lançamento da tua obra importante e também dialoga sobre essa questão da temática da agricultura então o convite já fica aberto pra ti a hora que tu puder só entra em contato com nós pra gente colocar o lançamento do teu livro também aqui nesse espaço obrigado aí companheiro Andrioli passo pra companheira a Virginia fazer as suas considerações finais também indicação de livro de filme sobre essa temática importante tá contigo Virginia então o microfone tá desligado desculpa eu vou indicar então o livro novo que saiu da Primavés e Cartilha da Terra que é um livro muito muito bonito e um conteúdo bem acessível às pessoas que querem trabalhar com a Terra o outro livro que eu sempre indico é o do Adilson e o Andrioli falou um negócio que eu acho que é muito interessante e importante o Adilson apesar de ele ser o grande o grande defensor da agroecologia ele não no livro ele explica que ele não é contra o agrotóxico tem que usar porque o sistema pede então o que tá errado não é usar o agrotóxico o que tá errado é o sistema o sistema que é o pacote que vende a semente com o adubo e com o veneno você é obrigado a usar o veneno né então naquela pergunta como a gente vai reverter né você tem que reverter o sistema e o sistema não é só o sistema agrícola é um sistema fundiário né é um sistema político é um sistema que você né isso até falou né é uma coisa é um projeto de país que nós não temos hoje eu não vejo a gente com um projeto de país e esse livro é muito importante nesse nessa compreensão até de como reverter porque ele fala problemas e soluções e o filme eu indico o filme da vida do solo da prima vez que quem quer aprender como é a dinâmica da vida do solo vai ver o filme vai entender muito bem vai ser uma descoberta muito boa eu quero agradecer muito o convite e agradecer por vocês estarem ajudando a gente a disseminar o trabalho da doutora Ana na minha opinião um dos mais importantes desse século e talvez dos próximos porque o que ela deixou aqui não é pouca coisa não então muito obrigada aí pelo convite e pela oportunidade de estar colocando o trabalho dela aí para frente que as pessoas conheçam mais obrigado companheira professora Virginia pela contribuição para ajudar nesse debate tão importante sobre a questão da vida e obra da Ana Primavesi passo para o companheiro Iasi fazer as suas considerações finais e também indicação de livros bem eu vou reforçar o livro que a gente está discutindo hoje da nossa convidada óbvio né então da Virginia Ana Primavesi história de vida e agroecologia eu estou mostrando aqui para vocês né está na venda na livraria Marcelino Chiarello e também pela Expressão Popular pelo site da Expressão Popular e lembrar vocês todos que estão nos assistindo nós somos todos na tela agora que na próxima quarta-feira nós temos um novo encontro às 19 horas a gente podia até já falar o tema Ernesto para o pessoal e agradecer de coração ao ao Andrioli e à Virginia pelo dia de hoje a gente vai se encontrar várias vezes essa casa aqui é uma casa aberta para formação política e eu quero que agora que vocês já sabem como chegar aqui virtualmente se sintam em casa sempre que quiserem estamos de portas abertas para fazer esse bom debate que é um debate que é importante para a sociedade brasileira um forte abraço um forte abraço ao Emerson ao Fernando ao Ernesto e aos companheiros do grupo o Jean que está na retaguarda aí um forte abraço para todo mundo obrigado companheiro Yassi passo para o companheiro Fernando obrigado Ernesto quero agradecer a todos foi muito foi muito ilucidante toda toda a temática exposta aqui e foi interessante ver a importância da luta e do trabalho de uma mulher que surge num espaço totalmente adverso patriarcal machista um espaço violento e consegue nas entrelinhas consegue desviar de tudo isso e desenvolver um trabalho que tentam apagar mas que é de suma importância e que é base para toda agricultura familiar e agroecológica global que a gente que a gente tem hoje então eu acho que é até gratificante participar dessa dessa noite aqui dessa palestra obrigado a todos ao ao Andrioli a Virginia a você Ernesto ao professor Emerson ao Yasser e aos companheiros que estão na retaguarda um abraço muito bem obrigado companheiro Fernando passo para o companheiro Emerson fazer as considerações indicação também da leitura então eu quero primeiro agradecer a presença e a participação da Virginia e do Andrioli com certeza o livro nos anima nos traz toda uma a mística da Primavese e nos anima na nossa luta acho que a gente é um momento importante na nossa história e conhecer a Primavese para além da cientista mas como a mulher a ser humano com os dilemas problemas que todos nós enfrentamos mas entender a Primavese enquanto uma experiência mesmo de vida acho que é fundamental acho que é um livro que é obrigatório a leitura daí assino aqui a relatoria do Yasser do Andrioli da Virginia as indicações feitas e agradecer agradecer por esse momento de partida acho que é esse que é o espírito nosso da agroecologia de pensar diferente sempre agregando pessoas de uma forma crítica acho que agradecer a todos quero agradecer o Yasser o Fernando o Ernesto o Jean que está nos bastidores na parte mais técnica e em especial as pessoas que nos acompanharam a gente teve uma participação significativa acho que é importante a gente também dizer que tem um público muito fiel e muito preocupado em entender conhecer mais sobre a agroecologia e principalmente no sentido de se apropriar para poder seguir no processo sócio-transformador não sei se eu posso dizer mas acompanhando aqui tinha passado de 4 mil pessoas alcançadas a gente sabe como isso vai ficar gravado isso possivelmente vai chegar a 5, 6 mil durante a semana não tem essa preocupação em questão de número de quantidade mas acho que é importante às vezes a gente sinalizar que esse espaço aqui é um espaço que dialoga com o espectro de pessoas do campo popular então agradeço ao público que vem nos acompanhando que acompanhou esse momento e uma boa noite a todas e todas até quarta-feira que vem obrigado companheiro professor Emerson também pelas considerações bem lembrado então nós chegamos atingindo 4.025 pessoas ao alcance da live certeza que vai chegar a 6 mil e esse é importante também a gente fazer esse espaço para o debate e só dizendo companheiros que todos os livros da Ana Primavesi e eu também o livro da própria companheira Virginia a gente tem aqui na Combi Livros então quem precisar desses livros pode pedir para nós aqui a gente também tem esses livros para contribuir na literatura e na formação política e ideológica do público que acompanha nós aqui sempre e já aproveitando os microfones anunciando quarta que vem dia 21 vai ser nós vamos ter o debate com o companheiro companheiro John que é do país basco ele vai falar sobre o quarto momento que nós estamos estudando começando Andriola inclusive que o Arthur ajudou a articular sobre os governos autoritários que nós começamos então pelo fascismo Hitler depois vemos Mussolini depois vemos o Pinochet no Chile e agora vai ser com o governo franco então como é que foi essas experiências autoritárias e como é que a esquerda reagiu diante de todos esses governos autoritários que também nós estamos vivendo agora com esse desgoverno essa desgraça aí desse Bolsonaro então a gente também aprender com ensinamentos de outros povos outros momentos da história também como é que fizeram a resistência e derrotaram esses governos autoritários então nós vamos ter dia 21 quarta que vem o companheiro John do país basco né país basco espanha né seja ali basco estão sempre tentando buscar a independência mas não conseguiram até agora então a ideia é a gente fazer esse debate com um grande companheiro também do nosso campo de esquerda que vai fazer uma leitura histórica e também trazer os elementos da atual conjuntura na Espanha também que não são boas também e a gente agradece então mais uma vez obrigado companheiro Andrioli obrigado companheira Virginia companheiro Emerson o Fernando o Yassi e todos os companheiros e companheiras que estão ali na retaguarda sempre ajudando nós aqui no debate e boa noite a gente se encontra nas trincheiras fazendo um bom debate e um bom combate obrigado para todos e todas vocês aí